A Rádio da Revoção, CMT Esportes Indústria de Biscoitos Daros, conheça nosso biscoito de polvilho, de amendoim, de maizena, de fubá Nosso delicioso biscoito sortido, a maravilhosa bolacha de mel e a tentadora bolacha de mel com glacê Biscoito Daros, experimente desde 1967 Apaixonado por carro, o Auto Lavacar tem os melhores serviços para cuidar do seu veículo Polimento para dar aquele brilho E higienização de bancos e tetos para recuperar o cheiro de carro novo e conserto de estofados Ligue agora, 98801 6010 O Auto Lavacar tem sistema de leva e traz para garantir a sua comodidade Venha conferir os preços especiais para empresas Auto Lavacar, Rua Melvin Jones 75 Jardim Atlântico Nos fundos da Futura Veículos, fone 98801 6010 Contabilidade Bolda, atuamos na prestação de serviços há 40 anos na cidade de Camboriú Auxiliando empresas nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e tributária Contabilidade Bolda, Rua Ernesto Florencio Pereira 250 Sala 3 Piso superior no centro de Camboriú Telefone 4733651132 Massa Superforte, pronta para o uso Fácil aplicação, secagem em 8 horas e sem desperdício É limpeza na obra Massa Superforte, a campeã em resistência Ligue 4799692-2468 Eugimaterial de construção Pré-moldados e artefatos em concreto Do chão ao teto O lugar certo para construir ou reformar Consulte-nos via WhatsApp 499-91424722 Pensou em construir? Reformar? Guarde esse nome Eugimaterial de construção Atendemos Correia Pinto e região Santa Preve Saúde Saúde sempre será primeiro lugar O que a Santa Preve Saúde oferece? Rede de profissionais credenciados Clínicas e hospitais especializados Sem carência para uso Santa Preve Saúde Agora em Blumenau Rua 7 de setembro 1714 Esquina com Amadeu da Luz Santa Preve Saúde Saúde sempre será primeiro lugar Ela é linda Cabelos loiros, longos e sedosos Ela abre a porta E entra no box Água cai molhando os cabelos Ela derrama o shampoo na palma da mão Os cabelos agora estão cheios de espuma A espuma começa a escorrer Os cabelos são enxaguados Ela fecha a água Se enrola na toalha E sai De repente a toalha cai Quê? A mina é homem Tô fora Viu? No rádio é assim Você não vê Mas enxerga tudo Fidelidade Anuncie no rádio Serviconte Contabilidade Sua empresa merece profissionais altamente gabaritados para gerir suas finanças empresariais Contabilidade e consultoria empresarial Tributária e custos Equipe pronta para lhe atender e tirar suas dúvidas contábeis e tributárias Serviconte Contabilidade CRC SC 021072 Rua Luiz Fagundes 245 Salas 7 e 8 Edifício Long Beach Praia Cumprida São José Fone 3066 7474 Comece o ano de aparelho novo Seu aparelho auditivo antigo vira desconto na compra de um novo modelo Consulte modelos na AudioZoom Que tal aproveitar a oportunidade para começar o ano ouvindo os sons que mais ama AudioZoom Aparelhos Auditivos Rua Rodrigues Alves 220 Telefone 3513 7424 S.A. Transportes, transportando tempo e distância Uma transportadora de confiança e segurança Transportes de containers, cargas secas, cargas em caminhão baú Transportes de cargas excedentes S.A. Transportes, transportando qualidade Rua Alberto Werner 540 Vila Operária Itajaí Telefone 4732480945 Quando você está em seu carro Não pode assistir ou se conectar na internet Mas ouve rádio Se está trabalhando Não acompanhe as notícias e programas da TV Até o momento o resultado Mas ouve rádio Quando está paginando Não consegue ler o jornal Futebol, futebol Mas ouve o rádio Permita-se surpreender O rádio Te faz imaginar Te deixa informado Toca música que você gosta E está ao seu lado todos os dias Sendo seu companheiro Ouça rádio Rádio CM A sua rádio web Vale do céu que sistemas construtivos Empresa que há mais de 35 anos Trabalha com extração e comercialização de bretas Para um importante segmento da construção civil E há mais de 13 anos Produz blocos de concreto para alvenaria estrutural e de vedação Além de pavimentos intertravados para ruas e calçadas A qualidade dos produtos da Vale do Céu Que garante obras robustas e com mais economia Ligue para mais informações 2102-0101 Quero ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Rádios Net São milhares de emissoras do mundo todo E você vai ouvir de graça Muita música, notícias e esportes O aplicativo Rádios Net está disponível para seu smartphone Android ou iOS No site radiosnet.com Muita música, notícias e esportes A emoção está no ar A rede vai balançar E o povo se contagia É festa por todo o Brasil Corações ao a mil O tempo é de alegria Não tem coração que aguente Essa vontade presente De se ver mais um gol Corta no clima Pra viver com você Esse belíssimo show É jornada esportiva O seu rádio for força a cantar É a jornada esportiva Mostrando a garra do nosso futebol Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Grande abraço público esportivo do Brasil Duas da tarde, quarenta e três minutos em Ibirama Estádio Erma Eichinger na Baixada Está começando mais um Superfutebol CM Esportes O esporte que faz alegria do povo Não é um fanatismo, mas é uma paixão Uma paixão muito grande É a coisa mais importante na minha vida É amor, é emoção A paixão mundial pela bola faz o futebol ideal de vida Na minha carreira, graças a Deus, fui muito vitorioso Ganhei quatorze títulos estaduais Tudo que eu tenho, eu devo ao futebol Um jogo de futebol tem o poder de eternizar um jogador E esse gol ficou marcado, né, esse gol do título, né O gol do título do bicampeonato O sentimento pelo futebol é como uma paixão Gosto muito do futebol, estou apaixonado por futebol O futebol mexe com a torcida Futebol é vida e viver com ele é melhor ainda Perdi até emprego pra não perder jogo Uma bola balançando a rede embala uma paixão A partir de agora, a equipe esportiva da Rádio CM Vai mexer com a sua emoção Rádio CM, presença garantida no esporte Futebol na Rádio CM e o esporte em geral É com muita qualidade e dedicação Aqui na Rádio CM, o esporte também é paixão Faz parte da vida da gente, é como se fosse um membro da família Assim, como se fosse um irmão Prepare-se para a emoção Começa agora Jornada Esportiva na Rádio CM Arreventa, garoto Arreventa, garoto Alô, plateia esportiva do Brasil Duas da tarde, quarenta e seis minutos A partir de agora, estádio Erma Eichinger na cidade de Ibinama Palco do jogo das três da tarde Que envolve Metropolitano e Barra É a penúltima rodada do campeonato catarinense Série B, a Rádio CM Esportes abre o seu microfone Pra contar a história do jogo No jogo pra você, decisivo para o Metropolitano Decisivo também para o Barra Quem vence aqui, dá um passo gigantesco Dá um passo enorme pra quem sabe voltar A elite ou até mesmo chegar pela primeira vez A elite no futebol de Santa Catarina O jogo é as três da tarde E a Rádio CM Esportes está chamando você pra mais uma tarde esportiva Segunda-feira, a segunda da segundona Será eletrizante Não só a Metropolitana e Barra Jogo nesta tarde de segunda-feira Mas também teremos outras partidas movimentando Fazendo com que o torcedor fique com o rádio ligado Esse veículo de comunicação dos mais importantes Mais de nome do nosso planeta Que acompanha você por este mundão de Deus afora É oitava rodada do campeonato catarinense da Série B E a Rádio CM Esportes começa a partir de agora A deixar você na cara do gol Tem jogo importantíssimo Tem jogo que você acompanha no microfone da sua Rádio CM Esportes Abraçando esta galera que está conosco Estamos no canal internacional No www.radiocmsportes.com Também pra você no aplicativo Rádio CM No aplicativo Rádios Net A sua disposição torcedor do Brasil Sinta-se em casa É mais um dia de futebol É mais um dia de jornada esportiva E você vai acompanhando tudo a partir de agora neste microfone Que começa a trazer a história de Metropolitana e Barra O jogo é às três da tarde Bem-vindo torcedor Sinta-se em casa Vamos fazer uma verdadeira festa no seu rádio É hora de eu dizer pra você Boa tarde Brasil É nesse pique, nessa adrenalina Que nós estamos chegando Estádio Herman Eichinger Estádio da Baixada em Birama Ah, quanta saudade Aqui estive militando no ano de 2012 Aqui acompanhei uma temporada do Atlético de Birama Uma temporada onde o Atlético desfrutava do campeonato catareirense da Série A Jogava com os grandes da capital Aqui na Baixada o Atlético teve momentos épicos Chegou a decidir o campeonato catareirense por duas oportunidades Onde foi vice-campeão nas duas vezes Que saudade desse estádio A cidade de Birama pacata Charmosa, querida Cidade de Birama que recebe esse confronto tão importante Que envolve o Metropolitano e Barra A você torcedor, obrigado pelo carinho para áudios O aparelhos auditivos Auto Lava Caixa de Atlântico Biscoito Daros Bouda Contabilidade Eus de Material de Construção Massa Superforte S.A. Transportes Santa Preve Saúde Serve Conte Web Contabilidade Vale do Céu Que sistemas construtivos A manchete vem lá do vestiário Do Barra, do time azul, do pescador Alô Douglas Atkinson Qual é a manchete do pescador? Bem-vindo à grande jornada esportiva Douglas Olá, muito boa tarde para você Boa tarde, boa tarde Clodoaldo Boa tarde a todos os ouvintes da rádio CM Esportes Decisão Agora, penúltimo jogo da fase classificatória É tudo ou nada Vale vaga Tanto para a equipe do Metropolitano Jogando aqui no estádio da Baixada Em Ibirama Ou para o Barra Que vem buscar essa vitória Destaque aqui no vestiário Do lado do Barra Para ele Eric Sales Eric Sales É a esperança de gols E está sendo o grande jogador No campeonato Para a massa superforte Pronta para uso Fácil a aplicação Este é o som da sua rádio CM Esportes No campeonato catarinense Segunda divisão Temperatura 23 graus Na cidade de Ibirama Nuvens cinzentas A possibilidade de chuva Choveu também Durante todo o final de semana Aqui no Alto Vale do Itajaí Do outro lado O metropolitano Que quer voltar A elite no futebol de Santa Catarina Qual é a manchete do vestiário Do metrô Douglas O metrô que está focado também Para buscar o acesso hoje Carimbar de vez Essa classificação O técnico Eduardo Costa Tem destaque para ele O número 8 Tsumita É o grande nome Da equipe E promete fazer um estrago Neste meio campo Da equipe do Barra Emoções é que não vão voltar Para a serve Conte o Web Contabilidade Nós cuidamos da sua empresa Com carinho Você está acompanhando O som da sua rádio CM Esportes Confira comigo A hora certa Do Brasil Em Ibirama Amor do Vale do Itajaí São duas da tarde Mais cinquenta minutos Torcendo no futebol Vamos escalar O metropolitano Vamos escalar o Barra No som da sua rádio CM Esportes Você acompanha Os artistas Do espetáculo No som da sua rádio CM Esportes O metropolitano O metropolitano quer voltar A elite do futebol De Santa Catarina Tem jogo decisivo Diante do pescador Na tarde desta segunda-feira Eduardo Costa Escala o metropolitano De que forma Douglas Atkinson A equipe do metropolitano Digão Artur Levy Leo Campos Roberto Vini Sumita Matheus Gustavo França E Kendi Este é o som da sua rádio CM Esportes Definindo a equipe do metropolitano Eu vou por outro lado Vem aí o pescador O time de Júnior Rocha Escalado no som da CM O pescador está definido O pescador está escalado O mundo está pro ar No microfone da sua rádio CM Esportes Como o jogo O pescador O barra que vem todo de azul Douglas Atkinson O pescador precisando Do resultado fora de casa O técnico Júnior Rocha Mantém o atacante Cairon O centroavante Cairon E deixa o alfregol No banco Escalado para Audio Zoom Aparelhos auditivos Agora em Brusque Doze Tales Dois Douglas Três Lucas Oliveira Quarenta e oito Maurício Seis Henrique Ávila Cinco Chicão Oito Ricardinho Sete Eric Salles Noventa e sete Cauê Vinte e três William E treze Cairon No repeteco para Dar os biscoitos Nossas docesuras Fazem parte da sua vida Tales Douglas Lucas Oliveira Maurício Henrique Ávila Chicão Ricardinho Eric Salles Cauê William E Cairon Este é o barra Este é o pescador Defino descalado Pelo técnico Júnior Rocha Agora torcedor Fique de olho no apito Quem apita o jogo Douglas A responsável A responsabilidade A responsa vai ser do Diego Da Costa Cedrão Assistente número um Diogo Bert Assistente número dois Hector André Lisboa O quarto árbitro É o Gustavo Baggio Hatt Boa sorte O quarteto Nesse jogo decisivo Este é Douglas Ático Confira comigo Hora certa do Brasil Em Ibirama No Alto Vale Do Itajaí São duas da tarde Mais cinquenta e quatro minutos Hino de Santa Catarina Sendo executado Nesse momento Você pode mandar A sua mensagem Estamos também No Facebook Oficial da sua Rádio Sema Esportes Todo de azul barra Branco e verde Jogam o Metropolitano Na tarde Desta segunda-feira Hoje Dia sete de dezembro De dois mil e vinte Há um chamado no ar Abramala Solta o som aí Douglas Só lembrando Em essa penúltima rodada Todos os jogos Começando agora Às quinze horas Além de metrô e barra Vai começar lá em Caçador Caçadorense E Ercílio Luz O Próspera Recebe em Criciúma O Camboriú O Fluminense Recebe em Camboriú Está jogando em Fluminense O Camboriú Hoje O Navegantes E o Guarani de Palhoça Recebe a equipe Do Internacional de Lages Quer dizer o que? Muita coisa vai se definir Nas próximas duas horas Afinal de contas Os jogos estão acontecendo No mesmo tempo Briga na parte de cima Da tabela E briga na parte de baixo Daqui a pouquinho Podemos estar passando Também a classificação Antes da rodada começar Pode ser já Douglas A classificação Porque é importante saber Como é que está A tabla de classificação Do Campeonato Catarinense Segunda divisão Para a SA Transportes Transportando tempo Em distância Carregamos confiança E credibilidade O Catarinense da CLB Tem a seguinte classificação O Próspera lidera Isolado com 14 pontos Ircílio Luz 13 pontos Saldo 7 Metropolitano 13 pontos Saldo 5 Olha como o saldo é importante Hoje seriam essas 13 equipes Que estariam subindo Quarto lugar Barra 13 pontos Saldo 3 Caçador vem com 12 pontos Camboriú 9 pontos Inter de Lages 8 pontos Até o Inter de Lages Ainda tem alguma chance Matemática de classificação Antes dessa rodada começar Aí brigam para não cair Fluminense Guarani E Navegantes Fluminense tem 7 pontos Guarani tem 4 E o Navegantes É Lanterdinha Com 4 pontos E um saldo Menos 12 Está aí a informação Do nosso Douglas A Que o seu microfone Da sua Rádio Cervo Esportes Deixa eu aproveitar Para dar um abraço Para você que já está No nosso Facebook Também no nosso canal Internacional No aplicativo Da Rádio Cervo Esportes Ivan Florentino Aquele abraço Obrigado pelo carinho Cadu Pereira Gerente de Futebol do Barra Futebol Clube Obrigado pela sintonia Pela carona Também no som da sua Rádio Cervo Esportes A você torcedor Vamos juntos Fazendo uma verdadeira festa No seu rádio Abraçando esta galera Que está conosco Vai começar no primeiro tempo A esquerda E fica colocado o pescador Joga tudo de azul A minha direita Fica colocado o metropolitano Com o seu uniforme Branco e verde A bola vai enrolar Você vai acompanhar No primeiro tempo No som da sua Rádio Cervo Esportes Rádio Cervo Esportes No campeonato catarinense Áudio Zoom Aparelhos auditivos Já é novembro laranja Na Áudio Zoom Acesse Áudio Zoom .com.br E cuide da sua Saúde auditiva Duas da tarde Cinquenta e sete minutos A partir das três horas Daqui três minutos A bola vai enrolar Eu quero também aproveitar Para dar um forte abraço A você que está aí No aplicativo Da Rádio Cervo Esportes Você que está no Rádio Sunete Uma carona especial a você E que você tenha Uma tarde de segunda-feira Abençoada Muita gente trabalhando Mas também ouvindo O som do futebol Diga Douglas Bom, só um detalhe Em relação a escalação Do Barra Ele praticamente Ele deixa a escalação A mesma em relação Do último jogo Contra o navegante Surpreendentemente É a ausência Que está no banco Do Alfredo Que era um titular Absoluto e artilheiro Da equipe E também do Abner Que estava fazendo Bons jogos Quando estava entrando Mantém o Cairo Que foi muito mal No jogo Em São João Batista Acabou aí Perdendo gols feitos Enfim Acabou aí Não deixando Deixando a desejar Não foi uma ótima jornada Do jogador Cairo Mas quem está treinando É o Júnior Rocha Quem está no embalo É ele Ele que sabe O que faz O que acontece E está acompanhando de perto Mas entre escolha Só se talvez o Alfredo Está com alguma Alguma lesão Que talvez não possa jogar Mas essa questão Em relação A questão do Cairo É Escolha do treinador Pelo jeito Mas vamos desejar Boa sorte ao Cairo Que faça muitos gols Na tarde de hoje Tá aí o nosso Douglas Arte No futebol da sua rádio Sem esportes Vai começar Vai começar No primeiro tempo de jogo Há colocado Aqui a minha Esquerda Está o barra No som da sua rádio Sem esportes Sem esportes No futebol Catarinense Auto Lava Car Nós cuidamos do seu carro Como poucos Sistema de leva e trás No fone No fone 48 8801 6010 Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Nesse momento No estádio Erma Eichinger Na cidade de Ibirama Vai começar O primeiro tempo Para você que está Nos acompanhando Torcedor do futebol Atenção O árbitro Diego da Costa Sidrão Olha para o seu Prodômetro Eu dou uma conferida No meu A bola vai enrolar Você vai acompanhar O som da sua rádio Sem esportes Em mais uma grande jornada Esportiva do seu rádio Aqui Vamos conhecer quem Terá a possibilidade De ir para a primeira divisão Do futebol de Santa Catarina Vai começar No primeiro tempo A saída do Metropolitano Está por ali o Matheus Para mexer na bola Ao seu lado também Tem o Tissumita O camisa número 8 Árbitro Diego da Costa Sidrão Com duas da tarde Mais 54 minutos Tudo pronto Vai começar no primeiro tempo Venha junto No futebol da sua rádio Sem esportes Para a Metropolitana É a oitava rodada Do campeonato Catarinense Segunda divisão Torcedor É um turno só Os três primeiros Trocados Vão para a Série A Do campeonato Catarinense Em dois mil e vinte e um Campeonato Que deve começar No dia vinte e oito De fevereiro O árbitro Diego da Costa Sidrão Olha para os seus auxiliares Conversa também Com o quarto árbitro Tudo pronto Vai começar no primeiro tempo Atenção Para o setor do Brasil Diego da Costa Sidrão Está autorizando A bola Está rolando Para o primeiro tempo Olê 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 olá É Clonualdo Pereira Na rádio completa O metropolitano Ataca aqui na ponta direita Com o Kendi Kendi dominou Marcado Dois em cima dele Tem que fazer o tapa Aqui na frente Praticão Digão Foi para o fundo Calibrou Levantou Passa de cabeça Perde o gol Gustavo França O Gustavo França Perde uma chance Incrível No começo Desse primeiro tempo Na marca de trinta Segundos jogados De cabeça Na marca do pênalti Ele perde o primeiro gol Do metropolitano Douglas Você falou bem Sozinho Estava na pequena área Ele se posicionou Direitinho Só um movimento Da cabeça Ele acabou errando E perdeu praticamente Um gol feito Já no início da partida Já começou Próspera e Camboriú Fluminense e Navegantes Tudo 0 a 0 Pro jogo A bola com o Lucas Oliveira O zagueiro central Destruiu a jogada Com o seu quarto Zagueiro que é Maurício Ele tenta passar Pela marcação Caminho fechado Bloqueado Empurra a bola Com o Henrique Ávila Ávila tentou o toque Bola bate no jogador Do metropolitano Bata em cima do vinho E sai pela liga lateral É posse de bola Para o barra Rádio CM Esportes No campeão Lato Catarinense Indústria de biscoitos Daros Nossas gostosuras Fazem parte da sua vida Ligue 47 3562 0161 O William Dombira Jogada faz o toque Para Douglas O barra está cantando A direita do seu rádio Atravessa Não Começa atrás Com o zagueiro Lucas Oliveira Oliveira Ultrapassa A equilíbrio do gramado Empurrou para Cairão Todo mundo escorregou Sai primeiro da meta Recupere Emanão Sai jogando para o metropolitano No começo desse primeiro tempo Estamos com um minuto E quatro está jogados Desse primeiro tempo É 0 a 0 No estádio da Baixada No estádio Era mais Xinger Na cidade de Mirama Pois não Só informação Você falou sobre Os jogadores escorregaram E o campo está molhado Está liso Está pesado Antes da partida Ao rolar Funcionários do metropolitano Estavam Vamos dizer assim Enxugando Tentando tirar o excesso Da água Com o colchão Com espuma Aqui do gramado Da Baixada Então vamos ter um jogo Com um gramado Pesado Embarrado Com a cara Do campeonato catarinense Da série B É verdade Beto tem o domínio Toque na frente Chega Douglas No carrinho Ela sobra aqui No outro lado A tentativa Com o Matheus Levou para o fundo Léo Campos Entrou cruzamento Bola bate no Douglas E se perde A liga lateral do gramado A bola sem Mas ela volta já Já Contabilidade Bouda Atuando na prestação De serviços Há mais de 40 anos Na cidade de Camboriú Léo Campos Tem a cobrança Do lateral Aqui na ponta Cangato Metropolitano Atacar a esquerda Do seu rato Agora sobra aqui Com o Tissumita Tenta o toque Sobra com o Ilha O Ilha dominou Empurrou para cá Vai levando Vai conduzindo Marcar 2 Esse homem Empurrou na ponta Para Cairão Ele é a marcação Do zagueiro Arthur Chega primeiro Ganha Não faz o break Domina a jogada Sai jogando com inteligência Empurra a jogada com Roberto O ex-jugador do Joinville Domina a jogada Tenta ultrapassada Na equilíbrio Do gramado Marcado longe Pelo próprio Cairão Ele prefere Tance Ele na jogada Para de gão O ex-lateral do Flamengo Domina Empurra na ponta Chama rapidamente Atentativo de Gustavo França França tentou fazer a vida Ganhou Não saiu a bola Levou vantagem Pou para Matheus Ele domina Tenta fazer o toque Por dentro Levantamento Nas costas do Douglas Vai sair Primeiro Douglas Ela quica no gramado Ganha velocidade Gustavo França Chega e domina Para lá o campo Chegou no fundo Pé canhoto Calibro Levantou para o gol Subiu A zaga para tirar Ela sobra com Eric Salles Ele coloca no chão Coloca no terreno Tenta fazer fita 2 em cima dele Em velocidade Eric Salles está sendo caçado Ganha a jogada Por um passo Adiantou demais Saiu falta para cima dele Um hábito Não deu vantagem não Aplica uma falta Em cima de Eric Salles O camisa número 7 De Douglas Artigson Fazer um trecho do gramado Que os jogadores do metrô Estavam caçando O Eric Salles Ele acabou caindo E a falta Aconteceu Falta para a equipe Do Barra Lado esquerdo Da defesa Já cobrado 0 a 0 Para áudio Zoom Aparelhos auditivos O maior centro auditivo De Santa Catarina Douglas domina A jogada Faz o toque na ponta A bola passou Vai somando com o Ricardinho Chegou no fundo Tentou um toque Para dentro da grande área Cairão divide Ganha a jogada Dois em cima dele Tentou um toque Para a Willis Subiu Tira o zagueiro Berto de qualquer A bola Ela sobra fora da grande área Léo Campos A falta aconteceu Levou vantagem Ela sobra aqui na ponta Outra vez com o Gustavo Franço O camisão de Lovina Coloca no centro do gramado Empurra a jogada para a Vini Ele faz o toque Do outro lado A bola passa Pelo centroavante Chega Henrique Abra para o chão Ele pegou o que? Pegou falta É passa de bola Favorecendo a Barra Começou desse primeiro tempo Estamos com 4 minutos E 30 jogados 0 a 0 Andes e Esportes No campeonato catarinense Massa super forte Pronta para uso Fácil aplicação Limpeza na obra Pinto amarelo William 23 William 23 Acabou acertando O lateral esquerdo O Léo Campos Sentiu Está parado o jogo O jogador sendo atendido Sente muito O Léo Campos A perna direita Atendimento para o lateral esquerdo Da equipe do metrô 0 a 0 Vida amarelada Para 23 William S.A. Transportes Transportando tempo e distância Acessa carregamos confiança E credibilidade Um abraço Rafael Gevaete Acompanhando a gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Rafael Acompanhando o som da sua Rádio S.M. Esportes No campeonato catarinense É a segunda divisão Ah meu amigo Três clubes Vão para a série A Em 2021 Os três primeiros colocados E estamos na oitava rodada Volta pelas mais uma rodada Para terminar a competição Rádio S.M. Esportes No campeonato catarinense S.A. Transportes Transportando tempo e distância Acesse S.A. Transportes .com.br Para o jogo Vai levantando o Léo Campos Lentamente Ele vai levantando É posse de bola Favorecendo ao Barra Lateral com o Henrique Abra Cobrando Ele faz o toque Que do outro lado parou Ele pediu Pediu para parar Pediu para parar Porque ainda o Léo Campos Está se recuperando Agora sim Autoriza Diego da Costa Cidrão Recomeça o jogo Na marca de seis minutos Henrique Abra Na ponta Para Cairão Obre o primeiro zagueiro Do metropolitano Tira Ela sobra aqui na frente Com o centroavante Kendi Kendi levantou Inverteu Douglas vai chegar Vai dominar De cabeça atrasa Para o goleiro Tali Que sai da meta E pratica a defesa Rádio Cine Esportes No campeão Gato Catarinense Elgi material de construção Do chão ao teto O lugar certo Para construir ou reformar Informações No quarenta e nove 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 um cinco dois Quarenta e sete vinte e dois Maurício faz o toque Na frente Para Douglas Douglas dominou Ricardinho Levantamento Para Cairão Condição legal Ajeitou Bateu para o Gogo Do Pescador O jogador inteligente De William abriu O compasso Sobrou para Ricardinho Ali ele tem talento Ele pifa O seu centroavante Cairão Dominou Na caída da bola Pé direito Um foguete Passa pelo Emmanuel E vai para o fundo Da rede Tem peixe Na rede do pescador Cairão Centroavante Ele vai lá Vibra Delira Faz um gol importante No começo desse primeiro tempo Cairão Camisa quarenta e três O relógio da CM Sports Marcava na hora do gol Seis minutos Seis minutos Jogados Primeiro tempo de jogo Cairão Agora Ele dá uma olhada no goleirão E o manuel Dizem Manuel Todo craque tem que ter a sua bola Toda bola tem que ter o seu craque No futebol da CM Sports Zero Metropolitano Um Para o Barra E o gol do Grazatikson Era tudo o que o pescador queria Um gol de início Grande jogada do Ricardinho Mostrou toda a sua habilidade Com um toque ele pifou O Cairão Número treze E na grande área Cairão Que não foi com a perna boa Foi com a direita Ele bateu cruzado No cantinho direito do goleiro Emanuel Que não teve o que fazer Só foi buscar no fundo da rede Cairão Estava devendo Se recuperou E está dando a vitória parcial Para a equipe do Barra 1 a 0 Em cima do metrô Para Santa Preva e Saúde Saúde sempre será primeiro lugar Um para o pescador Cairão Cairão foi para a grande O centro avante Que está substituindo a frente Ricardinho domina a bola Para Lucas Oliveira Oliveira adiantou Pé direito Movimentou Emporra na frente Para Cairão Cairão domina Deixa a bola mais à frente Com o Ricardinho Chega primeiro O Leo Campos Domina a jogada Se desvenciado Seu marcador Sobra com o Douglas De primeira faz O toque errado A bola sobra com o Matheus Ele divide Perde e sobra com o William William ganhou Devolveu para Chicão Chicão faz o toque na frente Primeiro chega o Zagueiro De qualquer maneira Recupera Sai jogando o Arthur Emporra na frente Douglas subiu Sobe também Lucas Oliveira Tá tirando Sobra com o Ricardinho Ele divide Perde na sequência Vai sobrando Aos trancos e barrancos Ela sobra com o Chicão Chicão domina a jogada Linda Bola para Eric Salles Mano a mano Lá vem Eric Salles Dominou Vai tentar escapar Pé direito Movimentou Emporrou errado Eric Salles Entrega nas mãos O goleiro Emanel Que sai da meta E pratica a defesa Nove minutos Desse primeiro tempo De um para o Barra Que começaram Às três da tarde Douglas Atkinson O único gol da rodada Até o momento É que no estádio Da Baixada Em Ibirama O gol do Cairo Que vai deixando Aí o Metrô Com esse resultado Na Barra com esse resultado Com dezesseis pontos Na liderança Lembrando Os jogos começaram Tudo no mesmo horário Então é começo de partida Nas outras Uns outros jogos Aqui dentro do grupo O resultado vai deixando O Barra na liderança Por enquanto Douglas Sobra de cabeça Coloca a bola Pela liga lateral É posse de bola Para o Metropolitano E atenção galera Relógio, bola, bola E relógio Áudio, zoom Aparelhos auditivos Confere comigo Anacertado Brasil Em Ibirama No Alto Vale Do Itajai São três da tarde Mais dez minutos Massa super forte Pronto a pronta Pronto a aplicação Confere Tempo e placar Do campeonato Catarina Série B Estádio Erma E xingando Estamos com dez minutos E bem jogados Primeiro tempo de jogo E aí Está ligado Está sabendo O placar da CEM Esportes Está dizendo Metropolitano zero Um para o Barra Cairo Olê, olê Olê, olá É clono Aldo Pereira Na rádio completa O metropolitano O metropolitano domina a bola Na ponta direita Com o Digão Ele colocou aqui no centro Faz o toque Para Roberto Roberto Para o Leocampus O lateral esquerdo Domina Marcado Faz o toque errado Chega Divide Lá vai sonar Com o próprio Leocampus Pode até bater para o gol Lá vem Leocampus Para baixo Dividiu A bola sobrou Para Roberto Entrou um toque na ponta Para o Digão Bateu para o gol Expamou o goleiro Do que lá chega Tira de qualquer maneira Sobra aqui na frente Com o Cauê Ele faz o toque na frente Pediu a falta Eu vou plantar De não aconteceu Lá o Leocampus Bateu para o gol A bola foi Bola foi Pela liga do fundo É tiro de meta Está apontando o árbitro do jogo Douglas Atkinson E o jogo Com 11 minutos E meio jogados Primeiro tempo De jogo de zero Para o Metropolitano Um para o Barra Cairo marcou Ah o jogo Está danadinho Douglas Atkinson Está muito bom Está movimentado E o Barra Apresenta um bom futebol Se impôs no início Fez o gol E está fazendo uma boa partida Até o momento E é normal agora A equipe do Metropolitano Sair, subir E tentar logo Este gol de empate Importante demais O Barra ter atenção Porque vai surgir espaços No contra-ataque Mas eu acredito Que o técnico Júnior Rocha Os jogadores Não é momento de recuar De recuar as linhas De dar campo Para a equipe Do Metrô Seguir essa entoada Seguir essa pegada Esse ritmo O Barra pode chegar Ao segundo gol Para Eugimateria De construção Do chão ao teto O lugar certo Para construir Ou reformar Rádio CM Esportes No Campeonato Catarinense S.A. Transportes Transportando tempo e distância Acesse S.A. Transportes .com.br Sobe de qualquer maneira Está Ricardinho Vai tentar chegar Chega primeiro Recuperar jogada Aqui por dentro Aqui por dentro O Campeonato Catarinense Há mais de 40 anos O Campeonato Catarinense Da construção civil O Campeonato Catarinense Chegou no fundo O Campeonato Catarinense O Campeonato Catarinense Tem gol do Campeonato Catarinense E o Ercílio Luz O Campeonato Catarinense O Campeonato Catarinense O Campeonato Catarinense A bola sobra com o Vini Ele escapou E empurrou No outro lado O Maurício Vai enxergar O toque de bola na frente A tentativa com o Kendi Kendi mais atrás Devolvendo Pode Ele foi para o próprio Kendi No bico da grande área Ele domina Faz o toque Para Matheus Domina Passou na primeira Foi para o chão Falta para cima dele É falta para cima dele Na jogada do pequenino Matheus Ele cai na entrada Da grande área Lancia perigoso O Léo Campos Está lá para bater A bola Ele bate bem É perigoso A falta frontal Douglas Muito, muito perigosa Essa falta E necessária também Porque se não faz essa falta Um metro da grande área No lado direito O jogador do metrô Ia entrar na área E ter chance do chute Mas mesmo assim A falta é boa Estou avistando aqui O Léo Campos E o Matheus E o Matheus Isso aí Os dois estão na bola Olha, muito perigosa Essa falta A caixa está atento 1 a 0 Vai dando o pescador Auto-lava-cara Seu carro higienizado Com eficiência 18 minutos Jogados Etapa primeira de jogo É falta perigosa Léo Campos O torcedor do metropolitano Deposita toda a esperança No pé Cântico de Léo Campos E bateu Os goleiros estão ali Se preocupado Ele bate bem na bola A esquerda Dança o rádio Não se perigoso Bum, 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 bum Bate o coração Léo Campos Correu para a bola Bateu para o gol Na trave Ela bate na trave 1 a 0 Massa super forte Pronta para uso Fácil aplicação Eric Salles Chega, passa por ele Mais atrás Lucas Oliveira Um pico na bola Bola ganha altura Cairo Vai subir Com ele O Beto Vai subir O Beto De primeira Coloca a bola Pela liga lateral É posse de bola Favorecendo o bar E atenção galera Relógio Bola, bola e relógio Audio, zoom Aparelos auditivos Confere comigo Agora acertado O Brasil Em Ibirama Noto valido Itajaí São 3 da tarde Mais de 20 minutos Massa super forte Pronta para uso Fácil aplicação Confere Tempo e placar Do campeonato Catarinense Série B Estádio Hermann Eichinger Estádio Na Baixada Em Ibirama Estamos com 20 minutos O primeiro tempo No jogo E aí Está ligado Está sabendo Para cá Da Cibesport Está dizendo Metropolitano 0 Barra 1 Cairom O camisa De número 9 É Caixa Lodoaldo Pereira Com muito mais Vida e ritmo Léo Campos Dominou Empurrou na frente Chega Maurício Chega também O Matheus O 9 não É o 3 O Cairom Perdão O 13 Cairom fez o gol Bola com o Léo Campos Olha para a grande área Faz a finta Levou para o fundo Sai com bola E tudo está apontando O hábito do jogo Douglas 20 minutos e meio Jogados Primeiro tempo de jogo Desenho para o Metropolitano Um para o bar E o jogo Douglas Olha a equipe do Metrô Melhorou nos minutos finais Inclusive teve aquela falta perigosa Que o Léo bateu a bola No pé da trave Do goleiro Tales O Barra precisa Procurar novamente Ter o domínio da bola E com isso Ter a chance Está deixando o campo Para a equipe do Metrô E está vindo para o ataque Com o Digão Com o Digão Dominando a bola na ponta Empurra outra vez Com o Ked Quem dominou Faz o cruzamento Cai com bola e tudo Ela sobra com o Rick Ávila Que já domina a bola Para o Barra Vai levando Vai romper o fronteiro Chicão Pé E recebe na cabeça do grande ciclo Talvez para o Henrique Ávila Ávila tem que atrasar a jogada Chama o Maurício O Zagueiro O quarto Zagueiro já domina Isso Respira O Barra vai vencendo Vai chegando Muito próximo Do seu objetivo Que é o acesso Ao Campeonato Catarinense Séria em 2021 Mas tem muito jogo pela frente Amor Meu amigo Grande O Van Florentino Obrigado pela carona Henrique Ávila domina Pede o Cauê Levantamento para ele Arthur sobe Não dá em bola Passa pelo Arthur Passa também Pelo Cauê Sobra Nas mãos do goleiro Ebaruel A do Zeme Esportes No Campeonato Catarinense Serviconte Web Contabilidade Nunca foi tão fácil Abrir ou encerrar uma empresa Acesse Serviconte.cnt Ponto BR Pro jogo A bola na frente Com o Kendi Kendi primeiro Faz o toque para o Adigão Adigão Para Levi O Beto Ele domina O quarto Zagueiro Já coloca a bola na coxa Coloca no chão Coloca no terreno Recolhe a bola na cabeça Do grande círculo Distribui a jogada aqui Na Bia Canhota Devolve a bola rápida Pro jogador que é Gustavo França França dominou Devolveu aqui na frente Chega a marcação Henrique Ebra Vai chegar Vai tirar Ajeitou na coxa Pé Canhoto Movimenta a bola Bate no jogador do Metropolitano Sombra novamente com o Kendi Olha para Adigão Calibrou Levantou Bola passa por todo mundo Vai sobrando com o Douglas Para puxar o contra-cop Para o Barra Ele domina Na lateral direita Ele parou porque Tem jogador sentindo É o Cairão né Douglas Cairão sentiu Na dividida com o Zagueirão Sentiu Não sei se é um problema muscular Ou só um contato mais forte Joelho né Joelho né Deve ter sentido Com o gramado também está pesado né Caixa Nota aí com o gramado pesado Escorregadio Não está fácil para os atletas Também ficar No terreno Sentiu Manca O pé esquerdo A perna esquerda O autor do único gol Da partida até o momento Número 13 Cairão vai ser atendido Fora do gramado Vamos ver se vai pintar Substituição ou não Para Santa Preve Saúde Saúde sempre será Primeiro lugar É posse de bola para o Barra Se apresenta ali O Lucas Oliveira O árbitro Diego da Costa Se dá um já Recomeça o jogo A bola com o Lucas Oliveira Ele domina Pé direito Movimento Estica aqui No meio É para o William Para ninguém Chega Beto Aceita no peito O Levi O Beto Ele domina Pinto Bola no chão No gramado Distribui com o seu zagueiro central Que Arthur Arthur para o Digão Marcado em longe pelo Eric Salles Eric Salles chega Tenta conter o avanço O do Digão Ele faz o toque para trás Com o zagueiro central Que Arthur Ele vai dominando Não vai ninguém para cima dele Ele tem espaço para empurrar a bola Com o Levi O Beto O quarto zagueiro Pecanhoto Movimentou Empurrou aqui na ponta Para a Tissubita Ele devolve na verdade Era o Tissubita mesmo O toque mais atrás Recomeça a jogada com o Arthur O zagueiro vai ir rompendo fronteiras Marcado Mas pelo Cairon Já está de volta ao gramado Tudo legal com o Cairon Ao torno do gol do Barra 1 Para o Barra 0 Para o Metropolitano Na penúltima rodada Do Campeonato Catarinense Olha o Arthur Enrique Ávila de cabeça Coloca a bola pela Liga Lateral Rádio Semi Esportes No Campeonato Catarinense Vale do Céu Que sistemas construtivos A parceria da construção civil Contatos no 2102-0101 Enrique Ávila Peca em outra bola A bola explode No quem diz Saem pela Liga Lateral Uma posse de bola Outra vez para o Barra É oitava rodada Do Campeonato Catarinense Para cá 0 para o Metropolitano 1 para o Barra E o Tales caiu E o Tales caiu Douglas Artikusson Essa questão Com o goleirão Da equipe do Barra Muita reclamação Já em cima do Juizão Para ele acelerar Essa questão Com o goleiro Porque o jogo parou Está ganhando Alguns segundos importantes A equipe do Pescador Jogadores também Chegam aqui Para beber uma água Ouvir as instruções Tanto do Eduardo Costa Quanto do Júnior Rocha Jogo paralisado Vamos dar um F5 Vamos atualizar Isso, os outros jogos Do Campeonato Catarinense A penúltima rodada Jogos que começaram Todos os jogos Começaram às 3 da tarde Situação Neste momento Douglas Vamos lá dando um F5 Camboriú E Fluminense E Navegantes Nesse caso Insira o Luz Primeiro Barra segundo Próximo é terceiro Exato Essa é a classificação Momentana do G3 E esse é o Douglas Atos Estão atualizando para você As informações No microfone da sua Rádio Sema Esporte Chega o Cobra Cobra errado Beto de cabeça afasta Bola sobra aqui No peito do Kendi Ele divide Ela sobra com o Matheus Matheus por baixo Toque mais à frente Outra vez com o Tissubito Tem o Léo Campos Perino recebendo Abre na ponta Aqui o Gustavo França Bola para ele Marcado pelo Douglas Ele tenta devolver outra vez Com o Léo Campos O lateral esquerdo Dá três dedos na bola Ele devolve a bola No outro lado com o Arthur Arthur domina Devolve com o Digão Digão vai chegar Vai dominar Tenta fazer a finta Tem que começar o jogo de novo Empurra a jogada com o Arthur Arthur domina Devolve com o volante Roberto Roberto vai levando a bola Com o Tissubito Tissubito para o Arthur Já o está no campo De ataque Abre o Digão Pede a bola Pede também com o Matheus Bola para o Matheus Ele devolve outra vez com o Arthur Sai jogando o Metropolitano No seu campo de defesa Com o zagueiro Arthur Arthur devolve com o quarto zagueiro Que é o Levi Ele devia com o pé Que é o outro Movimenta a jogada Empurrou aqui na frente Chega primeiro o Douglas Recupera a jogada Vai puxar o contra-cop Para o barra Com o pé direito Ele movimenta Breca Ricardinho perde Ele começa Desafoga Respira Sai jogando com o Lucas Oliveira Rádio CM Esportes No campeonato catarinense Audio Zoom Aparelhos auditivos Já é novembro laranja Na Audio Zoom Acesse Audiozoom.com.br E cuide da sua saúde auditiva Maurício já está de volta Também o Henrique Ávola Bola com o Maurício Maurício atravessa a jogada Com o William William divide Ganha Faz o toque na frente Com o Cairão Cairão de pré Para Ricardinho Ricardinho Dominou Devolve outra vez Com o William Bola muito forte Ricardinho Tinha o Douglas Passando Substituição Neste primeiro tempo Douglas chega Súbita em cima Segura 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 Este 1x0 Vai na bola O número 5 Léo Campos Na informação de Massa super forte Pronta para uso Fácil A aplicação É penalti É penalti Para o Metropolitano Léo Campos Com o Pecanhoto Ele tem qualidade É um homem da bola parada Goleiro Tá ali lá de baixo Do gol Pulando Saltitando Tentando fabricar Alguma coisa Para pegar a bola O duelo do atacante Com o goleiro Correu Léo Campos Pecanhoto Lá ganhei ele Léo Campos Bateu para o gol É gol Gol Metropolitano É gol Que felicidade Léo Campos Um foguete No alto Não deu Um brutalizador Estufa a cidadela Do goleiro Do Barra Nem que tenta o Tales Mas o Léo Campos Tem qualidade No peca E o Tu bate um foguete Indefensável Para o goleiro Do Barra O relógio Da sua rádio Sebe Esportes Marcava na hora Do gol 28 28 minutos Chocados Primeiro tempo De jogo Vai lá Léo Campos Dá uma olhada No Tales Dizem Tales Todo craque Tem que ter a sua bola Toda bola Tem que ter o seu craque Agora No futebol Da sua rádio Sebe Esportes Aqui tentativa de jogar Com Douglas Divide Ela sobra atrás Com o Ricardinho Um para o Metropolitano Um também Para o Barra Douglas Artikson Bateu com força Bateu com raiva O Léo Campos E meteu no ângulo Sem chance Podia ter cinco Tales Que não ia conseguir Que não ia conseguir fazer A defesa Bateu muito bem Uma bomba E empatou O placar O resultado Aqui No estágio Da Baixada Em Ibirama Agora Metrô tem um Barra Também tem um Para audio Aparelhos auditivos Eric Salles Domina a série Da marcação Falta Para cima dele Falta Do Digão Em cima Do Eric Salles E o Roberto Daqui a pouco Vai levar cartão amarelo Douglas Tem uma reclamação Forte em cima Do Cidral Afinal de contas Cada lance Está sendo duvidoso Cada lance Está tendo pressão Em cima da arbitragem Mas a falta aconteceu É muito boa Para a equipe Do Barra Lá do esquerdo De ataque Vai vir bola na área Zagueirada Está na área Cairo Está na área Vai ser lance bom Para Elge Materiais de construção Na cobrança Ricardinho Vai todo mundo Se agrupando Dentro da grande área Maurício está lá Também o Lucas Oliveira Na marca de 30 minutos Cravatos de luta Primeiro tempo Um para o Metropolitano Léo Campos de pênalti Um também Para o Barra Cairão centroavante Camisa 13 Atenção Vai autorizar Diego da Costa A Cidral Ricardinho Correu para a bola Pé direito Ele levanta A meia altura Sobe Cairão Bola bate no zagueiro Sobra com Eric Salles Ele tenta o domínio Ganha a jogada Também para Ricardinho Vai colocar na grande área Olha Faz o toque Na primeira São dois em cima Ele distribui a jogada Chama aqui rapidamente Caiu O jogador Que é Cauê Cauê vira o corpo Vai virando a jogada Cabrinho fechado Breca Domina Faz o toque Para Chicão Chicão domina Deixou para Henrique Ávila Ávila faz A fita foi para o chão Falta em cima dele A falta foi do Tissubita Ponto árbitro Já cobra a bola com o Cauê Cauê inverte a jogada Com o Douglas O lateral tem o ele pedindo Ele sai da ponta Vem por dentro Trabalha a jogada Lá vem o Douglas Ele dominou Empurrou para Cairão Uma bola muito forte Que cano gravado Vai embora Vai pela liga de fundo É só tiro de meta Rádio CM Esportes No campeonato catarinense Indústria de biscoitos daros Nossas gostosuras Fazem parte da sua vida Ligue 47 3562 0161 Douglas Atkinson Com esse gol Mudou de novo tudo Só o Ercílio na frente Douglas Isso aí Segue o Ercílio Com o gol Com a vitória parcial Lá Encaçador Ercílio na frente Na ponta Com 16 pontos Próximo em segundo Com 15 O Metrô Com esse empate Vai para o G3 Com 14 pontos O Barra Baixa para a quarta Colocação Também 14 pontos Só que 2 gols A menos no saldo Bola na frente A bola Eu convido E vai chegar primeiro O Maurício Ele domina a jogada Com o Pé Que o todo movimenta Faz o toque Aqui outra vez Com o Eric Salles A bola muito forte Sai a bola pela liga lateral E atenção galera Relógio de bola Bola e relógio Ao meu zoom Aparelhos auditivos Confere comigo Agora acerta do Brasil Em Ibirama No Alto Vale Do Itajaí São 3 da tarde Mais 32 minutos Massa super forte Pronta para uso Vácio Aplicação Aponta comigo Tempo e placar Do campeonato catarinense Série B Estádio da Baixada Estádio Erma Aí xingando 33 Primeiro tempo de jogo E aí Tá ligado Tá sabendo O placar da CEM Esportes Está dizendo Um para o Metropolitano Leão Campos Um também Para o Barra Gol de Cairon É Caixa Clodoaldo Pereira CEM Esportes Teve bom onde Teve cartão onde Douglas Teve cartão para a equipe Do Metrô Número 7 Vini Na falta em cima Do Eric Salles Sinti o Eric Salles Jogo paralisado Jogo paralisado neste momento Mais um gol na Série B Rolou e aconteceu neste momento Caixa Gol em Palhoça O Internacional Com o Gabriel Rodrigues Empata 1x1 Guaraní de Palhoça E Internacional de Lages Lembrando Segue ele Cílulos Ganhando em Caçador Da Caçadorense 1x0 E aqui Metrô 1 Barra 1 E o Próspera Abre o marcador agora 1 para o Próspera 0 para o Camboriú Resultado meio que esperado O Próspera Buscar E chegou E essa vitória Jogando em casa Contra a equipe Do Camboriú Único 0x0 Por enquanto Fluminense E Navegantes Está aí as informações Do nosso Douglas Atkinson No som da sua Rádio CM Sports Rádio CM Sports Do Campeonato Catarinense Indústria de Biscoitos Daros Nossas gostosuras Fazem parte da sua vida Ligue 473562 0161 Douglas 34 Quase 35 1x1 E agora Douglas E o jogo A equipe do Pescador Do Barra Precisa voltar A jogar o futebol Não está difícil de jogar A equipe do Metropolitano Ainda dá espaços Tem pelos lados de campo As melhores condições Só que o Barra Precisa ter o domínio Maior da bola Buscar os lados de campo Está conseguindo Mas recuou muito Após o gol do Cairon E acabou sofrendo empate Agora após o empate Volta a atacar novamente Mas está um jogo bom De se ver Tanto pelo lado do Metrô Quanto do Barra Posse de bola Com o Metropolitano Toque errado do Chicão Ela sobra com o Vini Ele domina Faz o toque para Matheus Matheus domina Aqui na ponta Pratice O Vita foi para o fundo O Pecanhão Olha para a grandeira Pintão Cruzamento Levantou Na cara do Gão Sobe o Zagueiro Tirando Sobra com o Eric Salles Ele já domina Para o Barra Vai puxar o contra-gão Pela Vem Eric Salles Marcado pelo Digão Dobilo Faz a finta Na primeira Perde Bola sobra com o Digão Digão ganha a jogada Tem mais força Foi para o João Pediu a falta Falta do Chicão Falta do Chicão Em cima do Digão É falta perigosa Porque vai vir Bola para dentro Da grande área Douglas Falta muito boa No lado direito De ataque Próximo ao bico Direito da grande área Está na bola já O Léo Campos Está por lá o Digão Aérea já defesa também Com o Tales Vem bolar a área Na defensiva do Barra Dar os biscoitos Nossas gostosuras Fazem parte da sua vida É e já dá para sentir Que o Barra Está com a perna cansada É o campo pesa O campo está pesado Um campo onde Choveu muito Em todo o estado De Santa Catarina E o campo também Está sentindo um campo Pesado Embarrado Não sei não Como é que vai ser A questão física Até o final do jogo É falta perigosa Favorecendo ao Metropolitano A direita do seu rádio Lá na ponta direita Perdão Mas à esquerda do seu rádio Estamos alcançando A marca de 35 para 36 Desse primeiro tempo Um para o Metropolitano Léo Campos De pênalti Um também para o Barra Gol anotado pelo Cairon Jogo empatado Placar que não interessa Para ninguém Lá vem Léo Campos Pé canhoto Ajetou Bateu direto Pro gol Pela fim Para fim Pela Liga do Fundo É só tiro de meta Rádio CM Sports No campeonato catarinense Contabilidade Bolda Atuando na prestação De serviços Há mais de 40 anos Na cidade de Camboriú Pro jogo A bola com Thales O goleirão Pede ali Aproximação Dá uma olhada também Do Maurício Para Manda todo mundo Para o centro do gramado Vai bater a bola Com o pé direito Nesse primeiro tempo Trinta e seis e meio Jogados Torcedor Levantamento na frente Sobe aqui o Cairon Para trás Pérex Salles Ajeitou Colocou no peito Colocou no chão No terreno Faz a fita Dois em cima dele Perde o contato Com a bola Sobra com o Arthur Arthur já empobora Com o Léo Campos Léo Campos já vai Entrapassar Além que ele vê no gramado O William para cima dele Faz o toque na ponta Nas costas do Douglas Chega primeiro o Douglas Recupera a jogada O toque é para o Ricardinho Ricardinho dominou Para o Douglas Para o William Ele vai dominar Vai escapar Já partiu Em velocidade Olha para a grande área Cairo um tapenido também O Eric Salles Bola para o Eric Salles Dominou Tentou o toque na frente Bola quica no gramado Ganha o velocidade E sobra aqui na frente Dominante subta Faz o toque para o Mateus Ele dominou Tentou passar pelo Douglas Douglas apenas acompanha A bola sai pela liga lateral Posse de bola para o Barra Estalizando o Diego da Costa Cidral Rádio CEL Esportes No campeonato catarinense Vale do céu Que sistemas construtivos A parceria da construção civil Contatos no 2102-0101 Dom Blas O lateral direito Movimenta faz o toque Para o Lucas Oliveira Maurício perde Lucas Oliveira domina Devolve outra vez com o Douglas Cabinho fechado O toque é para o Ricardinho Ricardinho faz o toque errado No carrinho A bola sobra Aqui com o tio subito Ele devolveu Na frente Chama a presença do volante Roberto Roberto devolve Ao outro lado Com o Digão Já já tem informação Colocou no peito Marcado pelo Eric Salles Ele devolve Sai jogando outra vez Com o seu saqueiro Que é perto O Levi Digas Dom Blas Virou a equipe do Internacional De Lages Em Palhoça Agora um Guaraní de Palhoça Dois Internacional De Lages Essa briga aí Na parte de baixo Principalmente Envolvendo o Guaraní de Palhoça A informação do nosso Douglas Art No som da sua Rádio Cielo Esportes Henrique Ávila O lateral esquerdo Vai cobrar O lateral Se apresenta a Cauê A bola na frente Demora Empurrou na direção Do Eric Salles Sobe de grão De cabeça Afasta Vai pro chão Pede a falta Não ouve nada A bola sai pela liga lateral Está apontando o dedo da costa Será que a bola Favonece a barra No seu campo de ataque Rádio Cielo Esportes No campeonato catarinense Serviconte Web Contabilidade Nunca foi tão fácil Abrir ou encerrar uma empresa Acesse Serviconte.cnt.br Eric Salles Tenta fazer a finta Faz o toque na frente Pra cair um bate No jogador do Metropolitano Bate ali no Marto Luiz Sai outra vez Pela liga lateral Henrique Ávila Vai cobrar O lateral Para o barro Pescador Que empata o jogo Trinta e oito Nesse primeiro tempo Um a um Torcedor Da Rádio Cielo Esportes Movimenta Eric Salles pede Recebe Cabinho fechado Chega a zaga Tira de qualquer maneira Sobra outra vez Na direção de Vigosa Oliveira Pra Maurício Olha pra grande área Ameaça a fazer cruzamento Faz o toque na ponta Pra Henrique Ávila Foi pro fundo Pé esquerdo Calibrou Levantou Maurício Pé esquerdo Pé esquerdo Tudo com Lucas Oliveira 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 faz o toque Pra Douglas O lateral já se projeta No campo ofensivo Pede aqui o Willian Na ponta Ele demora Devolve com Chicão Chicão Dominou Pé direito Movimenta Devolve outra vez Com Douglas Douglas na frente A bola com Ricardinho Ricardinho Pra Willian Bola muito forte A bola foi embora Foi pela área Do fundo Tiro de meta Douglas 39 minutos E meio jogados Primeiro tempo Um para o Metropolitano Léo Campos Marcou de pênalti Um também para o Barra Gol anotado pelo centroavante Cairão Douglas E o jogo? Olha o jogo Deu uma amenizada Uma acalmada Podemos dizer assim Em relação ao que foi a intensidade Na maioria do primeiro tempo As duas equipes parecem Que agora estão mais que administrando Esse resultado Falando depois Podemos dar uma amplitude Melhor Se permanecer Esse resultado Até não é ruim Caixa pro pescador Por causa de um confronto direto Que vai ter Entre a equipe do Metropolitano E do Ercilo Luz E a equipe do Barra Vai jogar em casa Contra o Fluminense Esse é o nosso Douglas A Do Sumbola Quando está impedido Está impedido o Willian O Cairão era para ter metido A bola na esquerda O Willian estava impedido O árbitro pano Marcou E atenção galera Relógio, bola, bola E relógio, áudios Um aparelho, os auditivos Confere comigo Olha a seta do Brasil Em Ibirama No Alto Vale Do Itajaí Três da tarde Quarenta minutos Massa super forte Pronta para uso fácil A aplicação Confere Tempo e placar Do campeonato catarinense CLB Estádio Erma Estádio da Baixada Em Ibirama Decorrendo os quarenta E o minutos Desse primeiro tempo E aí Está ligado Está sabendo Para cada sede Está dizendo Um para o Metropolitano Um também Para o Barra Olê, 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 olá É clube do Aldo Pereira Na rádio Ele levanta Ele levanta na direção Do Cairão Cairão Vai subir Beto também Consegue fazer o toque Que o Cairão Vai sobrar com o Ilha Dominou Tentou a vida Por baixo Chegou o Arthur Último toque Foi Vendo Ela sai Porque na linha lateral Quer falar alguma coisa Aí Douglas Atikusson Só informando sobre Os jogos que estão acontecendo Agora neste momento Segue 1x0 Próximo em cima do Camboriú Ercílio Lúcia Vencendo fora de casa Caçadorense Placar de 1x0 E o Internacional de Lages Vai de virada Ganhando do Guarani de Palhaça Pelo placar de 2x1 Outro jogo do Luminense Navegante 0x0 Cauê para Eric Salles Salles dominou Pode bater para o gol Aceitar a jogada Empurrando a ponta para o Ilha O Ilha domina Caminho fechado Vai levando Vai tentando fazer o cruzamento E põe a bola na frente Para Douglas Levou para o fundo Marcado pelo Léo Campos Dominou Perdeu o contato com a bola A bola sobra Com o Metropolitano Do contra-gão Apila vem O Metropolitano Sai jogando rapidamente Tissumita Ele ultrapassa Ele equilíbrio No gramado Pé esquerdo Moventou Linda bola na ponta Que bola linda Vai ser o gol do Metropolitano Bateu para o gol Mal demais o Vini O Tissumita faz E um lançamento precioso O Douglas Atikusson Jogaram muita bola Esse número 8 O lado esquerdo da equipe Do metrô É o lado forte Ele inverteu a jogada Lá na ponta direita Tava sozinho o Vini Avançou Chutou Não pegou bem na bola E a bola subiu Veio o Barra Com o William Ele dominou Bateu para o gol 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 Do pescador É bom E felicidade Tem que arriscar na vida Em qualquer que seja a profissão O William sabe disso Depende disso O pão de cada dia É o que ele tenta agora E resolve depois O William Um tirão Passa a bola Faz uma curva Quica no gramado Goleiro Emanuel Foi quando foi Não deu Goleiro Emanuel Foi quando foi Não deu Goleiro Emanuel Foi quando foi Não deu O William O camisa Número 23 O relógio da semi Marcava na hora Do gol 43 43 minutos Primeiro tempo De jogo O William O William Dá uma olhada No Emanuel Dizem Emanuel Todo craque Tem que ter No seu Bola Toda bola Tem que ter No seu Crack Agora No futebol da semi Esportes Um para o metropolitano Dois Para o Barra Tem que arriscar Na vida Do Grazatikson E com o campo Molhado Escorregadio Pede um chute De fora da área E o William Não titubeou Não bobeou Deram espaço Para ele No lado direito Do ataque Fora da área Ele chutou Com extrema Qualidade Pegou um efeito Na bola Picou antes No gramado E a bola Enganou O goleirão Ficou Caçando Mosca E o Emanuel E foi buscar No fundo Da rede Tá que tal Pescador Agora William Dois para o Barra Um para o metrô Santa Breve Saúde Saúde Sempre será Primeiro lugar Arriscou O William Teve sorte 44 Sorte e competência Andam lá De lado No futebol do Brasil Subia para aqui Mais três Vamos a 48 Até sobre o gol Do William O goleirão Acho que ele Não acreditou Não esperava Não esperava Essa que é verdade Mas tem que esperar Tem que esperar O goleirão tem que esperar De tudo Não foi um chute forte E violento Claro teve o efeito Que nós falamos Mas eu acho que o Emanuel Não esperava Esse chute Dessa distância Porque não foi tão próximo O William foi feliz E infeliz Foi o Manuel E vai dando a vitória Parcial para o pescador Dois para o Barra Um para o Metropolitano 45 minutos Jogados É a primeira De jogo É a penúltima rodada Do campeonato catarinense Segunda divisão O Metropolitano Vai perdendo Para o Barra A bola com o Matheus Matheus Na segunda colocação Dezesseis pontos Próspera Dezessete O Barra Sobe para o G3 Agora com dezesseis pontos Olha que maravilha Ele está sendo Esse resultado Para o Barra É mas tem muito jogo ainda Quarenta e seis Vamos a quarenta e oito Douglas levanta Sobe Cairão Sobe Zagueiro Tira Ela vai sobrando Que bate no Diego da Costa Cidral Ele dá posse de bola Para o Metropolitano Porque a bola estava Assim com o Metropolitano Não tem nem que reclamar E o Cairão É posse de bola Para o Metropolitano Você acompanha Do som da sua Rádio C.M. Esportes Do Brasil Abraçando você No www.radiosc.esportes.com Aplicativo Rádio C.M. Também estamos No Rádios Net No futebol catarinense Segundo a divisão Penúltima rodada É o som da sua Rádio C.M. Esportes Anda para a direita Com o Zagueiro Arthur Ele já dominou Ele já está em campo inimigo Marcado pelo carro O toque na frente Para Roberto Roberto domina Vai ter o ver com o Digão O toque nas costas Do Henrique Ávra Para o Digão Entrou na grande área Levantou para o gol É gol Gol Do Metropolitano Gustavo França Numa linda jogada De Roberto Nas costas De Henrique Ávra Digão Chega Cruza no chão Ela quica no gramado Chega Gustavo França Ela passa Pelo talis Vai para o fundo Da rede Empata O jogo Novamente O Metropolitano Um jogo Bom Bom é um jogo Um jogo Bom é um jogo O relógio da CM Sports Marcava Na hora do gol 47 minutos Desse primeiro tempo Gustavo França Vai lá Dá uma olhada Nos olhos do goleirão Tales Diz aí Tales Todo craque tem que ter A sua bola Toda bola tem que ter O seu craque No futebol da CM Sports Dois Metropolitano Dois Para o par Douglas Quando termina o primeiro tempo Douglas Termina o primeiro tempo Com este gol Da equipe do metrô Um lance Onde dormiu A defesa da equipe Do Barra Do pescador Principalmente o Henrique Ávila A bola foi nas costas dele O jogador do metrô Foi na ponta Cruzou E estava na pequena área O Gustavo França Ele só teve o trabalho De escorar com a perna esquerda Sem chance Para o goleiro Tales Tudo igual Termina o primeiro tempo Aqui em caixa Dois para o metrô Dois para o Barra Grande jogo As duas equipes Estão Comemorando Comemorando Estão aí Felizes com o jogo Principalmente a equipe Do metrô Que sai comemorando Esse golzinho No final Quando quiser Tem a relação Dos reservas Esse é o nosso Douglas Artigson Saída dos jogadores Do metrô Portano Também saída dos jogadores Do Barra Termina o primeiro tempo No estádio Herma Chega na cidade de Viverba Noto Vale Do Itajaí Temperatura 24 graus Nesse momento Não chove Mas está muito abafado Noto Vale Do Itajaí Dois para o metrô Portano Dois também Para o Barra O Barra fez Um a zero Com o Cairon O metrô Portano empatou Com o Léo Campos O Barra fez Dois a um Com o William E o metrô Portano empata O jogo Com o Gustavo França O jogo É muito bom O jogo Aqui é dramático Porque quem vencer Vai dar um passo Gigantesco Para votar A elite do futebol De Santa Catarina Jogadores saíram Jogadores do metropolitano Já estão no vestiário Mesmo acontecendo Com os jogadores do Barra Douglas Se o técnico Júnior Rocha Quiser mudar Para o segundo tempo Quem ele tem À disposição Douglas À disposição Do técnico Júnior Rocha Tem o goleirão Bruno Pianissola O zagueiro Plínio O Lucas Silva Também zagueiro Lateral direito O da Silva O Cezinha Lateral esquerdo No meio campo Daniel O Léo Cereja O Rubinho No ataque Tem o Alfredo O Brandon O Abner E também O Misael Essas são as opções Do técnico Júnior Rocha E o metropolitano Do técnico Eduardo Costa Do metrô Tem o empregou O Martin Tem o Gustavo Tem o Guilherme O André Balmer Do Cauê O Roger O Alisson O Yuri Fábio O Brando E o Danilo Tá aí a informação Do nosso Douglas Atkinson Termina o primeiro tempo Fim de papo No primeiro tempo Foram 48 minutos De um bom jogo Douglas Atkinson Vai comentar daqui a pouco Vamos ao intervalo comercial A gente volta na sequência Pra contar como foram Esses 48 minutos E por enquanto Dois para o Metropolitano Dois para o Barra Que jogaço Torcedor Aguenta as pontas por aí A gente volta já já Rádio CM Esportes No campeonato Catarinense Série B Lodoaldo Pereira Indústria de Biscoitos Daros Conheça nosso biscoito de polvilho De amendoim De maisena De fubá Nosso delicioso biscoito sortido A maravilhosa bolacha de mel E a tentadora bolacha de mel com glacê Biscoito Daros Experimente Desde 1967 Apaixonado por carro O Auto Lava Car Tem os melhores serviços Pra cuidar do seu veículo Polimento Pra dar aquele brilho E higienização De bancos e tetos Pra recuperar o cheiro De carro novo E conserto de estofados Ligue agora 9 8801 6010 O Auto Lava Car Tem sistema de leva e traz Pra garantir a sua comodidade Venha conferir os preços especiais Para empresas Auto Lava Car Rua Melvin Jones 75 Jardim Atlântico Nos fundos da Futura Veículos Fone 9 8801 6010 Contabilidade Bolda Atuamos na prestação de serviços Há 40 anos na cidade de Camboriú Auxiliando empresas Nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e tributária Contabilidade Bolda Rua Ernesto Florencio Pereira 250 Sala 3 Piso superior no centro de Camboriú Telefone 4733651132 Massa super forte Pronta para o uso Fácil aplicação Secagem Em 8 horas E sem desperdício É limpeza na obra Massa super forte A campeã em resistência Ligue 4799692 2468 Eu de material de construção Pré-moldados e artefatos em concreto Do chão ao teto O lugar certo para construir ou reformar Consulte-nos via WhatsApp 499991424722 Pensou em construir? Reformar? Guarde esse nome Eu de material de construção Atendemos Correia Pinto e região Santa Preve Saúde Saúde sempre será primeiro lugar O que a Santa Preve Saúde oferece? Rede de profissionais credenciados Clínicas e hospitais especializados Sem carência para uso Santa Preve Saúde Agora em Blumenau Rua 7 de setembro 1714 Esquina com Amadeu da Luz Santa Preve Saúde Saúde sempre será primeiro lugar Ela é linda Cabelos loiros Longos e sedosos Ela abre a porta E entra no box A água cai molhando os cabelos Ela derrama o shampoo na palma da mão Os cabelos agora estão cheios de espuma A espuma começa a escorrer Os cabelos são enxaguados Ela fecha a água Se enrola na toalha Se enrola na toalha E sai De repente a toalha cai No rádio é assim Você não vê Mas enxerga tudo Fidelidade Anuncie no rádio SEMIQ Esportes SEMIQ Esportes Fim de papo no primeiro tempo No estádio Hermann Eichinger Na cidade de Ibirama Estádio da Baixada De dois para o Metropolitano Dois também para o Barra É a penúltima rodada Do campeonato catarinense Série B A segunda divisão Três clubes vão passar para a Série A Os três primeiros colocados De apenas um turno Que está terminando Hoje e no próximo final de semana Vamos conhecer essas equipes Que estarão indo para a Série A Do campeonato catarinense Na passada primeiramente Nos resultados Os jogos que começaram Às 15 horas Lembrando que todos os jogos Começaram às três da tarde Douglas Artikusson Vemos aí novidades Em relação a resultados Importantes aqui Na Série B Na parte de cima da tabela Vamos lá Então aqui Dois a dois Metrô e Barra A Caçadorense empatou Um a um Com o Ericílio Luz Caçadorense um Ericílio Luz Um e olha só o Camboriú Um a um Com o Próspera Jogando em Criciúma Fluminense zero a zero Com o Navegantes E segue o Guarani de Palhaça Perdendo para o Internacional de Lages Pelo placar de dois a um Vamos dar um F5 Vamos atualizar Essa classificação Caixa Porque com resultados Olha Impressionantes Que estão acontecendo Neste No momento Só para lembrar Os gols aí Da Caçadorense Foi aos 46 do primeiro tempo E do Camboriú Também aos 46 do primeiro tempo Então foi o gol Aí no apagar das luzes Como aconteceu aqui Com o Gustavo França Classificação com esses resultados Como é que fica? Como? Próspera segue na liderança 15 pontos Hercílio Luz Segundo com 14 pontos Saldo 7 Terceiro Metrô 14 pontos Saldo 5 Quarto Barra 14 pontos Saldo 3 E em quinto A Caçadorense 13 pontos E o saldo 4 Então essas são as equipes Que ainda brigariam Internacional de Lages Sexto com 11 pontos Pode ser que ainda tenha Alguma chance Dependendo dos resultados Quantos pontos? 11 Pode chegar a 14 Mas pode ser Dependendo de alguma coisa Quantos centos de saldo? Aí já esbarra no menos 1 E quantas vitórias também, né? A vitória tem 3 Está indo para 4 Não, está indo 3 com essa E os outros? Aí tem Inter de Lages 11 pontos Na sexta colocação Camboriú 10 pontos Na sétima Fluminense Olha o recado do Fluminense Oitava colocação Com 8 pontos E o Navegantes Com o Simpate Está saindo da Lanterna 5 pontos Deixando Guarani de Palhoça Na Lanterna Com 4 pontos Então esse é o resultado Tem 45 minutos ainda Para os jogos Em andamento Então muita coisa pode acontecer Mas tem resultados surpreendentes Por exemplo O Próspera empatando em casa Com o Camboriú Está aí a informação do nosso Douglas Atkinson No microfone da sua Rádio CM Sports Abraçando você que está no Facebook No Facebook oficial da sua Rádio CM Sports Você que está também no aplicativo da Rádio CM E também no Rádios Net Obrigado pela sintonia Pela audiência No som da sua Rádio CM Sports Confira comigo Quando acerta no Brasil Aqui em Ibirama No Alto Vale do Itajaí São 3 da tarde Mais 57 minutos Douglas Atkinson 48 minutos De um jogo Movimentado De um jogo elétrico Num campo pesado Num campo Muito Mas muito pesado Porque choveu demais No Alto Vale do Itajaí 2 para o Metropolitano 2 para o Barra E esses 48 minutos De empate No Alto Vale do Itajaí Aqui no estádio É uma Aí chegar em Ibirama Douglas Olha eu digo para você Caixa e ouvintes da Rádio CM Sports Que nós vivemos aqui Os melhores 48 minutos Da Série B Um jogo muito bom De se ver E para você que está no rádio Obviamente também De escutar Foi um jogo Onde as duas equipes Procuraram Um ataque Não ficaram se defendendo Até porque sabem Da importância de uma vitória No jogo de hoje Que dá um grande passo Para quem vencer Para buscar essa vaga Na Série A Nós falamos no início Da parecida Sobre o Cairon A opção do técnico Júnior Rocha Com o Cairon E não o Alfredo E o Cairon Calou a nossa boca Podemos dizer assim Com um belo gol Logo aos 6 minutos Num grande passe Do Ricardinho Achou o Cairon Na grande área Ele tocou no lado Direito do goleiro Sem chance Abriu o marcador Começou muito bem A equipe do Barra Controlando as jogadas Do meio campo Buscando o ataque Pelas extremas E buscando o Cairon Como referência Mas após o gol Tememos aquilo Que aconteceu Que foi a equipe Do Barra Recuar as suas linhas Se defender E jogar no contra-ataque Era muito cedo Para isso acontecer Não sei se é uma ordem Do Júnior Rocha Eu acredito que não Isso é uma coisa Inconsciente Na mentalidade Do jogador brasileiro Faz um gol Logo cedo Se defende No meio de campo Continuava buscando o gol De empate Que aconteceu Aos 28 minutos Acabou aí acontecendo A jogada pelo lado esquerdo O Tsunami foi Na esquerda Cruzou E o França Acabou aí Sendo empurrado Pelo jogador Maurício Pênalti bem marcado Houve a penalidade E o Léo Campos Bateu com muita força E qualidade Empatou Tudo a um Tudo igual Um a um Até após o gol de empate A equipe do Metrô Teve uma superioridade Não em chance de gol Mas em pós de bola O campo está pesado Está escorregadinho Então não está muito fácil Carregar a bola No gramado aqui Da baixada Em Ibirama E a equipe Do Barra Acabou buscando mais O ataque Após o segundo Gol Adiantou novamente As suas linhas E nós falávamos Em relação ao gramado O gramado Que facilitou Para o segundo gol Da equipe Do Barra Num chute Do William Do lado direito Ele arriscou Estava sozinho Um pouco longe Distante Mas ele arriscou Fez certo Chutou A bola não foi tão forte Mas ele meteu um efeito Que a bola Que quando o gramado Antes de chegar Nas mãos do goleiro Emanuel Enganou o goleirão Quando o goleirão Foi na bola A bola já estava Dentro da rede E acabou fazendo um belo gol O William Isso aos 42 Do segundo Do primeiro tempo E aí se esperava Que o Barra Conseguiria segurar Até o final Do primeiro tempo Coisa que não aconteceu Uma bobeada No lado esquerdo Da defesa O jogador O Henrique Avila Não viu a passagem Do ponteiro Pelo lado direito E deu espaço Conseguiu Muito mas muito agitado 45 minutos O Júlio Camboriú Tem a última rodada Torcedor do Brasil Terceiro gol Foi para o fundo Torcedor do Brasil Indústria Indústria de biscoitos Recupera São dois minutos De sete de setembro Com quatro O William Acabou tentando Foi do Kendi O árbitro Está marcando Está apontando Posse de bola No campo de defesa Para o Barra Que empata o jogo Em dois a dois Penúltima rodada Do campeonato catarinense Série B Douglas Atkinson Está também de olho Dos resultados Desta oitava rodada É a penúltima Final de semana Será a última E aí Vamos conhecer os três Classificados Para a série A Do campeonato catarinense Em dois mil e vinte e um Olha o Maurício O Jaqueiro cobrando Na direção de Cairon Sobe Ela sobra com o Eric Salles Ele marcou falta Não marcou impedimento Na Douglas Impedimento Estava na frente O Eric Salles Avançado o atacante E impedimento Marcado Os outros resultados Seguem como terminou O primeiro tempo Um a um Caçadorenseiro E Cílio Luz Próspera Um a um Com o Camboriú E o Navegantes Adivinha Navegantes Abre o marcador Agora contra o Fluminense Em Camboriú Fluminense 0 Navegantes 1 E o Guaraní de Palhaça Segue perdendo em casa 2 a 1 Para o Internacional de Lages Aí a informação Do Douglas Atkinson Roberto domina O toque na ponta A linda bola Quem vem dominando Dominou Gustavo França Empurrou Douglas Vai chegar Vai dominar Na frente Dura o Campos Ele faz o break Perde o contato Com a bola Ela sobra outra vez Com o Metropolitano Domina Gustavo França Para Roberto O volante dominou Olhou Inverteu a jogada Eric Salles De peito A bola sai Pela linha de fundo Está dando escanteio Lá Douglas Acabou marcando O escanteio E após aí Uma bobeada Do Eric Salles Tentou dominar Com o peito Podia cabeçar Essa bola para frente A bola esbarrou No peito Foi em linha de fundo Escanteio Para o Metrô Vai sem pressa Nenhuma O jogador Número 10 O Matheus Para a cobrança Lá do direito 7 minutos Jogados Lá vem na cobrança Mateus Um pé Uma bola E um quarto De círculo A direita Do seu rádio Calibrou Levantou Ninguém subiu Subiu o zagueiro Tirou Falta da grande área A tentativa Aqui com o Tissumita Bateu para o gol O Tales O Tales Um taco O metrô Vai dando empate Aqui no estádio Da Baixada Em Ibirama 2x2 Para SA Transportes Transportando Tempo e qualidade Eric Salles Domina Faz a finta Olha para fazer o tapa Para Chicão Chicão já dominou Cabelo fechado Bloqueado Faz o toque Atrás Com Maurício Maurício tem Douglas Pedindo Ele faz o toque Para Ricardinho Ricardinho está dominando Vai tentando Tapa lá na frente Douglas está pedindo Livre Ele prefere o toque Para Lucas Oliveira Primeira marcado Para o início Vai ter que devolver Atrás Com o goleiro Sai jogando Outra vez Oito para nove Nesse segundo tempo Está dois a dois Douglas domina A jogada com Maurício Maurício tem aqui O Henrique Ávila Pedindo para Henrique Ávila Ele vai dominar Não A bola quica no gramado E vai embora Vai para a linha lateral Reposição para o metropolitano Com o lateral direito De gão Rádio CB Esportes No campeonato catarinense Massa super forte Pronta para uso Fácil aplicação Limpeza na obra É o som da sua Rádio CB Esportes Opa Tem gol aonde Empata a equipe do Guarani De Palhosa 2 a 2 Agora o jogo Contra o Internacional De Lages Está bonita a briga Também na parte De baixo da tabela Este é o som da sua Rádio CB Esportes Lucas Oliveira sobe Ela sobra aqui na frente Com o Willian De primeira para Cairão Cairão domina Tenta um toque Para ele Que sai Sobra na parte Do jogueiro Sobra na ponta Com o lateral esquerdo Léo Campos Para o Metropolitano O Metropolitano Atacando a direita Do seu rádio São 10 9 minutos Perdão 9 minutos Eric Salles Chega Bola bate Ele vai saindo Pela liga lateral É possível Bola para o Metropolitano Apontar o árbitro do jogo Rádio CB Esportes No campeonato catarinense Indústria de biscoitos Indústria de biscoitos Daros Nossas gostosuras Fazem parte da sua vida Ligue 473562 0161 Arthur faz o levantamento Errado Aposta de bola aqui na frente Para Cauê Chega Arthur Desmancha A bola vai saindo Do outro lado Chega Léo Campos Coloca no gramado Ganha a jogada Taperido Tissumita Bola para ele Tissumita está sendo marcado Pelo Ricardinho Coloca a bola mais atrás Com o Beto O Levido Domina Pé canhoto Empurra a jogada De zagueiro para zagueiro Com seu zagueiro central Que é Arthur Atu Pratigão O lateral já domina Na sua frente A marcação De Eric Salles Tem dificuldade Traz a bola Outra vez para o lado Canhoto Onde está o quarto Zagueiro Beto Ele domina Sai jogando Recupera Fônigo novo Beto levanta a cabeça Com o pé canto Movimenta Faz o toque na frente A bola no peito Lá do jogador Que é Gustavo França Devolve Douglas chega Ganha a jogada Para o Barra Empurrou na frente Para Cauê Contabilidade Bolda Atuando na prestação De serviços Há mais de 40 anos Na cidade de Camboriú Olha o Lucas Oliveira De novo Para o Barra Devolve a bola Na frente Com o Ricardinho Ricardinho Para Douglas Douglas chega Domina a jogada Empurra a bola na frente A bola bate em cima Do Gustavo França Saia pela liga lateral Reposta de bola Favorecendo o próprio Douglas Cobra outra vez para Chicão Chicão vira o corpo Vai levando Vai conduzindo a jogada Com o direito O movimento Faz o toque na frente Com o Maurício Maurício Já deixa para trás A marcação ali O jogador que é Tio Sumito O toque é para Henrique Ávila Para Eric Salles Salles dominou Dois em cima dele Sai do primeiro Sai do segundo Coloca a bola para Chicão Chicão está devolvendo Curta Ganha outra vez Lucas Oliveira Na ponta Para Ricardinho Ricardinho domina Devolveu Condição legal Para trás Na cara do gol Cai não sobrou Para Cauê Bateu para fora Ela bate no jogador Do Metropolitano E vai embora Vai pela liga de fundo Era o terceiro gol Cauê perdeu Uma chance incrível De fazer o terceiro gol Do Barra Douglas A bola foi cruzada Da direita O Cairon escorou E Cauê Na pequena área Praticamente um pouco Para fora Chutou A bola tinha endereço O zagueirão Tirou em cima Da linha Escanteio Ricardinho Para cobrança Quem sabe agora Então O terceiro gol Do pescador Dar os biscoitos No lance Ricardinho Vem na batida À esquerda Do seu rádio Autoriza Diego da Costa Sidral Na marca de 11 minutos E vem no jogador Dois a dois Ricardinho Calibrou Levantou Subiu Zagueira A bola sobra Fora da grande área Vai sobrar com Douglas Douglas está dominando Devolve com Ricardinho Ricardinho faz o toque Outra vez para Douglas Ele está sendo marcado Chega a bola Paca em cima do jogador Do Barri Sai pela liga lateral E atenção galera Relógio Bola, bola, bola e relógio Aonde o zoom Apareiros auditivos Confere comigo Olha acertado Brasil Em Ibirama No Alto Vale Doitagem São quatro da tarde Mais dezesseis minutos Massa super forte Pronta para uso Fácil Aplicação Confere Tempo E placar Do campeonato Catarinense Série B Estádio Erma Aí Sengueira Estádio Abaixada Em Ibirama Estamos com doze minutos Jogados desse segundo tempo E aí Tá ligado Tá sabendo O placar da CM Sports Está dizendo Antes tem o metropolitano Henrique Abra Perdeu o contato com a bola A bola sobra Aqui na frente A tentativa com o Kendi Kendi dominou Partiu de gamba Bola pra ele Chegou no fundo A ameaça Fazer o cruzamento Colocou pra trás Chegou Ricardinho Bora vai sobrando A pancada pro gol Chico de qualquer maneira Cauê Ganha jogado E cartão amarelo Kendi tem cartão amarelo Eu repito Eu repito E aí Tá ligado Tá sabendo O placar da CM Sports Está dizendo Dois para o metropolitano Dois Também para o Barra É Caixa Clodoaldo Pereira Douglas Atkinson Foi o Kendi Que recebeu cartão amarelo Foi o Kendi Porque teve uma chegada Antes do Maurício Foi na bola Mas foi forte O zagueirão do Barra Acertou bola O jogador Por isso a reclamação E o Kendi Na sequência Fez a falta Matou contra-ataque Cartão amarelo Para o número 9 Da equipe Do metrô Na informação Vale do CELC Sistemas construtivos A parceria da construção Se viu Posse de bola Com o goleiro O Thales Pé direito Ele movimenta Na direção De Cairão Cairão vai subir Com ele também Sobe o Beto Melhor para Cairão Toque para trás Para Eric Salles Chega aqui o Digão Dá um pico na bola Bola sobra aqui Com o Cauê De cabeça Ajeita a jogada Com o Cairão Eric Salles Está pedindo bola Para ele Já domina Deixa para trás O marcador A bola sobra Com o Cairão Na primeira Na segunda Vai levando Cruzou Bola bateu Em cima do jogador Do metropolitão Sobra com o Digão Digão Faz ali o corrupio Deriva a bola Com o Arthur Arthur para Roberto Perdeu o contato Com a bola Empurrou para Cauê Cauê na frente Primeiro Roberto De cabeça Faça de qualquer maneira Quase sai um bom lance Do barra Rádio CM Esportes No campeonato catarinense S.A. Transportes Transportando tempo e distância Acesse s.a.transportes.com.br Para o jogo com o Beto Olha o pro relógio São 14 minutos Nesse segundo tempo 2x2 Aqui em Mirama Torcedor do futebol No estádio Erma Eichinger Do Atlético de Mirama Beto O quarto zagueiro Já do Vira Pé canto Movimenta Coloca a bola de lado Com o seu zagueiro central Que é o Arthur Que já tem cartão amarelo Também é a última rodada Do campeonato catarinense Série B O som da sua Rádio CM Esportes Estamos no www.radiosemesportes.com Aqui tem emoção pra você Toda hora Levantamento aqui na frente Chega primeiro Lucas Oliveira Atravessa a jogada com o Ricardinho Ricardinho da ponta Chama o Vira Em velocidade Já ultrapassa No equilíbrio do gramado Se apresenta lá o Cauê O Vira vai levando Tenta fazer a finta Ganhou na primeira Dividiu O sombrou com o próprio Vira Tentou fazer a finta Pra Ricardinho Ele vai começar o jogo Atravessa outra vez Com o lateral direito Douglas Douglas Até Lucas Oliveira Oliveira faz o toque curto Para Cauê Ele chega Já recupera Tenta fabricar o espaço Produz a jogada Com o seu quarto zagueiro Que é Maurício Maurício pra Henrique Ávila O lateral esquerdo Já se projeta aqui na frente Faz o toque linda A bola pra Cauê Cauê dominou Ficou de frente Tentou fazer a finta Bateu pra trás Chega primeiro Beto pro gol Pra fora O Beto deu de camela O Beto deu de rótula Quase faz um gol contra Douglas Atkinson O zagueirão deu uma zagueirada E quase entrega a paçoca Cruzamento do Cauê Bateu na canela do zagueirão E a bola ia pro gol Tirou tinta da trave Escanteio Ricardinho Para a cobrança Lado esquerdo Da equipe do Barra Escanteio Ricardinho Vem pra bola Vai todo mundo se agrupando Lá dentro da grande área Você acompanhando o som da sua rádio Sérgio Esportes À esquerda do rádio 15 minutos Vem ter jogado Os dois a dois Tá todo mundo querendo o gol Pra ficar bonito na frente E chegar a série A Do campeonato catareirense Ricardinho Foi autorizado Um tumulto na grande área Ricardinho Calibrou Bateu pro gol Lucas Oliveira Pra fora Pela linha De fundo Lucas Oliveira Subiu Cutucou Bateu pra fora Se ele consegue encaixar O cabeceio Ia fazer o terceiro gol Douglas Ele pulou Mas não teve o domínio certo Pra fazer O cabeceio O cabeceio De qualquer maneira E com isso Acabou aí Indo a bola Para a linha de fundo Dois a dois Aqui No estádio da Baixada Em Ibirama Quem tá no nosso Facebook aí Douglas Abraço pro Jairo Ave Mandando um abraço pra você Caixa Ed Silva Também tá aí Mandando recado Estamos no ouvido Em Floripa Caixa Clécio Filagrana Também está aí Tá gostando da transmissão O grande amigo O Rafael Gebaerati Também tá por lá O Luan Silva Também Abraço Toda essa galera Gente boa Que tá acompanhando O Facebook Da CM Esse jogaço aqui Em Ibirama Dois a dois Massa super forte No lance Posse de bola Favorecendo A bola Atravessa a jogada A bola Chega o Ibirama Ajeitou No peito Lá vem o Ibirama Apareceu o terceiro gol Do barco Tocou pra trás Bateu no zagueiro Pegou No zagueiro Saiu Sai a bola Pela linha de fundo Pedindo um toque Olha eu acho que foi no peito Eu acho que essa bola Bateu no peito Do jogador Beto O juiz não tava tão bem colocado Quem tava bem colocado Era o auxiliar Do lado de lá Ele sim tava de frente Pro lance E o auxiliar mesmo Mostrou pro juiz Peito pintoral E com isso a bola Saiu em linha de fundo Mas aquele lado direito Tá bom de ataque Pra equipe do Barra Esquentei o Ricardinho Para a cobrança Ricardinho vem na batida Um pé com a bola E o quarto de ciclo Preparar pra deconar Foi autorizado A esquerda do seu rádio Ricardinho Pé direito Calibro Levantou pra Lucas Oliveira Maurício subiu Na cara do gol Chega o zagueiro Maurício vai subir Um tubo na grande alba Tá valendo tudo isso Não tá valendo nada disso Está dizendo o hábito do jogo E o Maurício se desespera Com o Diego da Costa Cidral Douglas É porque Teve um lance aéreo O goleirão acabou Dando uma forçada Mas eu vi o Maurício Subindo mais que o goleiro Nessa bola Eu não vi como falta O lance do zagueirão Da equipe Do Barra Momento que o metrô Vai ter um atacadão De substituições Já vamos conferir Quem que vai ver tudo Na equipe do metrô São três jogadores Que o Eduardo Costa Tá conversando Daqui a pouco Já vamos saber E do lado do Barra Por enquanto Nada de movimentação Dois a dois Informação para Áudio Zoom Aparelhos auditivos Agora em Brusque Estamos alcançando A marca de 18 minutos Jogados Etapa complementar De jogo Noi estádio Um era mais Chega em Ribeiro Uma dois Para o metropolitano Dois para o Barra Chega que tira Uma sobra com o Chicão E devia ganhar a jogada Vai chegando outra vez Roberto O volante chega Domina Marcado pelo Cairão Foi pra falta Ali o Cairão Cometeu a falta Digão Já cobra rapidamente O metropolitano Vai mudar do atacado Já já muda o metropolitano A bola com o Leo Campos Ele domina Atravessa a jogada Faz o toque Empurrou na ponta O toque pra Leo Campos Chegou no fundo Olha pra grande área Messa fazer cruzamento Calibrou Levantou Passa por todo mundo Henrique Ávila Chega a colocar a bola Pela liga lateral É posse de bola Favorizando o metropolitano O gol de gão Tem preço de gão Ele vai cobrar Pra Matheus Aqui na frente da área Ele dominou Empurrou Mais atrás Tapirino de gão Pra fazer cruzamento Chega primeiro Henrique Ávila Ganha a jogada Pro Barra Ele sai jogando Dois em cima dele Caminho fechado Caminho bloqueado Tenta fazer o toque A bola saiu Bateu no próprio Henrique Ávila Sai a bola pela liga lateral É posse de bola Vamos agora Alisson vem aí É isso? Dezoito número Dezoito Alisson No lugar do número onze O Gustavo França Essa é a primeira substituição Já tá ali na beirada Do gramado O número dezenove Yuri E o número dezesseis O Cauê Então vamos ter dois Cauê Aí no jogo O Cauê do Barra E o Cauê do Metrô Dezenove no dez O dezenove É o Yuri No lugar do dez O Matheus Vamos ver qual vai ser A próxima substituição Também do Saiu o Matheus Saiu o Matheus Saiu o Matheus Número dez Tá saindo também aqui O Roberto É isso? Número seis Exato Roberto Número seis Para a entrada do dezesseis O Cauê Essas são as substituições Na equipe Do técnico Eduardo Costa Dois a dois Cauê Ex-Figueirense Já entra no jogo Aqui A bola com o Eric Salles Ganha o Eric Salles Em velocidade Lá vem o Eric Salles Outra fita Cauê por baixo Coloca a bola pela liga lateral E atenção galera Relógio de bola Bola e relógio Audio Aparelhos auditivos Confere comigo Na certa do Brasil Em Ibirama São quatro da tarde Mais vinte e quatro minutos Massa super forte Pronta para uso Fácil aplicação Confere Tempo e placar Do campeonato catarinense Série B A bola com o Arthur Ele domina Bate a bola Bate no zagueiro Sai pela liga lateral É posse de bola Favorecendo novamente A equipe do Metropolitano Eu repito Eu repito torcedor Estamos com vinte e um minutos Jogados Etapa complementar Rádio jogo Situação da rodada Do catarinense Vale do céu Que sistemas construtivos A parceria da construção civil Contatos no vinte e um zero dois Zero um zero um Passa de bola Com Barra Conosco A Camboriú Se liga do meu querido Amigo e padrinho Melo filho Lucas Oliveira O zagueiro central Movimentou Empurra a bola Para Cairom Beto Sobre cabeça Fá Sobra com o Cauê O volante que já passou Pelo fecrense Domina Jogada faz O toque na frente A bola sobra com o Tissumita Tissumita Enverteu para Alisson Bola pate no Yuri Melhor para Douglas Que domina Para o Barra Sai jogando aqui na frente Com o Iira Marcado pelo Lucas Vai para o chão Falta do Léo Campos Melhor dizendo Falta que já cobra Vindo para Ricardinho Ricardinho Para Lucas Oliveira O zagueiro central Chama rapidamente o Chicão Ele tem dois a marcar Não faz o toque Outra vez aqui na frente Com o próprio Lucas Oliveira Oliveira tem Caron Perindo Levantamento é para Cairom Léo Campos Vai subir Vai ganhar Empurra a bola para frente Cairom vai ter que chegar Chega primeiro O Cauê Domina a jogada Atravessa Forte demais Ela fica no gravado E vai embora Vai pela liga lateral É posse de bola Outra vez para o Barra No seu campo de ataque Com o Henrique Ávila Eric Salles já abre Já perde a bola Ele prefere movimentar Levanta a bola para o Cairom Chega a Cauê Tira de novo Ela passa pelo Alice E sai pela liga lateral Rádio Semisportes No campeonato catarinense Massa super forte Pronta para uso Fácil aplicação Limpeza na obra Digão chega Abre o compasso A bola bate no seu pé direito E sai pela liga lateral É posse de bola Com o Henrique Ávila Ele chama todo mundo Para dentro da grande área Chama a presença do Eric Salles Chama também o Cairom Ele diz que vai colocar Dentro da grande área Tem força nos braços Lá o Henrique Ávila Autoriza o árbitro Henrique Ávila Levanta Sobe o Cairom Sobe o Zagueiro Sobrou Fora da grande área De cabeça de gantira Sobra com o Chicão Coloca outra vez Na frente da grande área Sobe todo mundo Para a sobra com o Cauê Divide Vai sobrando outra vez Com o Barra Ele ganha a jogada Faz o Black Deriva Empurra a jogada Mais atrás com o Maurício Maurício faz o toque Tem jogador caído Eric Salles está sentindo Lá na entrada da grande área Do Grazat Perna esquerda O atacante da equipe do Barra Sentiu Vai ser atendido Vamos ver se vai ter Alguma substituição Para este segundo tempo Já estamos indo Para 24 minutos E nada de mudança O campo está pesado Tem Bisael Tem Abner Tem Alfredo Tem muitas opções Também para o meio Rubinho Também é um jogador Muito forte no meio campo Olha por enquanto O Júnior Rocha está gostando Mas não se não Se a questão física Não vai influenciar agora Nos minutos finais Vamos aguardar Tudo certo Com o número 7 Está de volta Bola rolando aqui No estádio da Baixada Com o Maurício Domina a jogada Empor a bola com o Chicão Ele vira o copo Dois em cima dele Faz o toque errado Chicão Entrega para a Tissumita Tissumita na frente Maurício Chega tira de qualquer maneira Ela sobra com o Beto Que já domina a jogada Impulsiona Chega o Caíron Dá um bico na bola Só na bola Ganha Chega o Willian Ganha o Beto novamente Ele vai rompendo Olha para a grande área Mas vai fazer cruzamento Piso Pequento na bola Devolve a bola atrás Com o Léo Campos Léo Campos Outra vez Faz o toque errado Vai embora a bola Pela liga lateral Relaxa o Marca Vinte e quatro minutos Tem se segurando o tempo Dois para o Metropolitano Dois também para o Barra Na penúltima rodada Do Campeonato Catarina em Ciceli Be torcedor do Brasil Olha o Douglas Empurrando a jogada Para Chicão Chicão atrás Coloca o Oliveira Oliveira vai ter que devolver Não faz o toque Para o Douglas Ele ganha a jogada Vai pedir lá o Willian O toque é para o Ricardinho O Ricardinho dominou Rente a linha aqui Divide o campo Toque mais atrás Para o Willian De primeira para o Douglas Chega a marcação Bola sobra com o Cauê Ele domina a jogada Inverte Na direção de Alisson Vai chegar primeiro Alisson de cabeça Bateu no Alisson Sobra com o Henrique Henrique dominou Demorou Faz o toque errado Henrique Ávila Chega o Digão Recupera Olha o Alisson No contra-cop Lá vem o Alisson A bola que ele queria No contra-cop Em velocidade Foi para o fundo Ameaça fazer o Branc Domina Dominou na ponta Empurrou na entrada Grande área para o Digão Digão está dominando Empurrando para o Léo Campos Lá do lado do canhoto Vai bater para o gol Olha para a grande área Ameaça o cruzamento Levantou na entrada Da grande área para quem A dominada de bola Aqui com o Digão Ele ganha Pode bater Ajeitou Pé esquerdo Faz o toque para ninguém Ela foi embora Foi pela linha de fundo Douglas Falhando no passe No último passe O Digão tentava Na ponta O número 18 Alisson Também o número 7 O Vini Ninguém entendeu A bola foi em meia de fundo Já cobrado 2 a 2 Bate bom para o Barra Até o momento Para a massa super forte Pronta para uso Fácil A aplicação Cauê ganha a jogada Para Alisson Ele já rompe fronteiras O Metropolitana Ataca diretor do seu rádio O toque na frente errado Henrique Águera Chega Ganha a bola com o Ricardinho Está sozinho Está pedindo o Willian Levantamento para o Willian Linda a bola A bola é boa Beto Sobe de cabeça Atira Ela sobra aqui na frente Outra vez Sem jogando rapidamente O Tissumita Deixa a bola rápida na frente Com o Leo Campos O Leo Campos dominou Lá no outro lado para a Kendi E Kendi sai da ponta Vem por dentro Olha para a grande área Pretera o toque para o Leo Campos Ele pode até bater Inverter a jogada Deixa a bola com o Cauê O volante que já vestiu A camisa do Figueiren Se domina Faz o toque para o Digão Esse já jogou no Flamengo O toque na frente Divide Chega aqui Recupera outra vez O Chicão Chicão Arredonda a jogada Com inteligência Com o Ricardinho Ricardinho vai levando Empurrando a bola com o Cauê O Willian abre Douglas também Lá vem o Willian Bola com o Cauê Cauê dominou Empurrou para o Willian Entrou na grande área Calibrou Levantou o Eric Salles É gol Dois do impedimento Ele marca impedimento Do Eric Salles Douglas Atkinson Acabou anulando O gol Cruzamento Que veio da direita O Willian cruzou Rasteiro Na pequena área Estava o Eric Salles Empurrou para a rede Mas logo na sequência Impedimento marcado Vai vir substituição O número 14 E o número 11 Adner Número 14 Na equipe Do técnico Júnior Rocha Sai o número 11 Melhor Entra o número 11 O Abner Sai o número 7 Eric Salles E vai entrar O número 14 Na equipe Do Pescadores Já vou informar Se ele tinha aqui O número 14 Pode ser o Léo Serigia Que está entrando Na partida No jogo de hoje Número 14 Na equipe Do Barra Mas que entra É o Abner No lugar do Eric Salles Eric Salles Caído Eric Salles Fica caído no gramado Está correu Uma barbaridade Campo pesado O Eric Salles Sentiu E o Abner Está entrando 27 minutos e meio Jogados Etapa complementada Rádio Jogo É o Léo Cereja É o Léo Cereja É isso aí Número 14 Léo Cereja Na equipe Faz a estreia Inclusive Caixa Léo Cereja Está entrando Levantamento Passa pelo Ricardinho Sobe de subida De cabeça Digão Digão Chega Domina Coloca no jogo Coloca no terreno Bola Pate Ali no Abner Sai pela Liga Lateral É posse de bola Favorecendo O Metropolitano Jogo empatado 28 minutos Etapa complementar De jogo Daqui a pouco Douglas Atchison Dá uma olhada Atualiza os placares Todos os jogos Começaram às 3 da tarde Digão Movimento da jogada Para Alisson De cabeça Colocou Para fora Para fora A bola foi embora Foi pela Liga Lateral É só a posse de bola Favorecendo Novamente Ao barra Aqui no seu campo De defesa É o som Da sua rádio Celesportes No campeonato Catarinense Mais uma vez Torcendo Venha Junto conosco Anunciando por aí O campeonato Catarinense Celes Henrique Abra Sobe Sobe carão Chega de gão Tira Ela passa Douglas divide Ganha a jogada Vai levando Sai da ponta Para o meio Henrique Abra Está dominando Caio Falta Do Alisson Falta do Alisson Em cima do Henrique Ávila Douglas Atchison Pedindo cartão Para o atacante Da equipe Do metrô Juizão Entendeu Que não E Segue a partida Agora com a falta No lado esquerdo Já não vai ter Tanta pressa A equipe Do pescador Já vai sem pressa O goleirão Tales Para cobrança No lado Esquerdo Da defesa Já tem atualização Dos resultados Daqui a pouco Douglas Atchison Traz as informações Para você Tem Posse de bola Se apresenta ali O Tales Ele levanta Na direção Do Léo Cereja Vai subir também O Cairon Bola parte Vai sobrando lá Com o Will Ganha a jogada Ele de gamba Bola vai saindo Do Will Ele deve deixar sair Era para deixar sair Era escanteio Douglas E os resultados Dos jogos Começaram às três da tarde Todos os jogos Às três da tarde Acho que todos os jogos Deixaram as emoções Para o primeiro tempo Porque no segundo tempo Praticamente Sem gols Tem na rodada Um a um Segue Caçadorense E Ercílio Luz Próspera Um a um Com o Camboriú Fluminense Está perdendo em casa Para o Navegantes Um a zero Em Palhaço O Guarani Está empatando Dois a dois Com o Internacional De Lages Posse de bola Para Alisson Aqui na ponta Olha para a grande área Ameaça a fazer Cruzamento Faz o toque Outra vez Rápido demais A bola bate ali No Kendi Bate também No jogador O Vini Bola Quica no gramado Campo molhado Foi embora Foi pela liga lateral É posse de bola Para Henrique Ávila Rádio CM Esportes No campeonato catarinense Massa super forte Pronta para uso Fácil aplicação Limpeza na obra Henrique Ávila Chuta errado Está na orelha da bola Como se fala na gíria Ela sai pela liga lateral É posse de bola Favorecendo ao Metropolitano Se apresenta a Digão O relógio marca 30 Conosco a Camboriú Se ligue Digão De manual Coloca a bola Com o zagueiro central Arthur Arthur inverte a jogada Na direção Chama outra vez Léo Campos domina O Camisa 5 Está dominando Ele trabalha a jogada Mais atrás Com o Beto O zagueiro O quarto zagueiro Está dominando Faz o toque rápido Para Tissumita Tissumita Para Arthur Troca passes O Metropolitano No seu campo de defesa Inverteu a jogada de gão De cabeça A bola bate Ali sobra com Henrique Ávila Deixou para a Abner Abner dominou Ganha a jogada Henrique Ávila faz o toque Para o Léo Cereza Errado Falta do de gão O árbitro está parando A falta foi em cima Do Henrique Ávila Douglas Artikusson Acabou aí Acontecendo a falta Em cima do Henrique Ávila Falta marcada Sem pressa Nenhum zagueirão Maurício Vai para a cobrança Lembrando 2 a 2 Resultado Com os outros resultados Do momento Acaba sendo até bom Para a equipe Do pescador Jogo aqui No estádio Da Baixada Em Iberama Para Santa Preve Saúde Saúde Centro Será primeiro lugar 32 minutos Desse segurou o tempo Para cá De 2 a 2 O tempo Está em limão Está ficando dramático O jogo Bola com o Digão Digão para Tio Subita Tio Subita Adianta a jogada Ganha Mesmo assim para o Digão De primeira faz Toque na frente Bola vai sobrar com o Beto Ele domina com o pé Ganhoto Abre o Léo Campos Opção de bola para ele Léo Campos já está no campo Inimigo Olha para a grande área Vai pintar cruzamento Lá vem o Léo Campos Levantou Talis Foi lá no alto Fez a defesa Ganha a jogada Léo Cereja já pede Já recebe Vai levando outra vez O Barra para o campo ofensivo Léo Cereja Deva a bola com o Ricardinho Ricardinho imprime velocidade Abre o William na ponta Lá vem o Ricardinho Preca Faz o toque para Douglas Douglas vai receber Léo Cereja também Para Ricardinho Troca um figurinhas No campo de ataque Já devolve a bola com o Douglas O lateral já se projeta para o William William dominou Empurrou para o Douglas Condição legal Chegou no fundo Vai pintar cruzamento Pé direito Levantou Na direção de Abner Ajeitou Bateu para o Gão para fora Pela liga Deu poderio Bateu Bateu Pronto Ela foi embora É só tiro De meta Douglas Grande jogada Pelo lado direito Cruzamento No meu chará Douglas Cruzou Abner No lado esquerdo Já Abateu de primeira Buscava o cantinho Da meta Do goleiro Emanuel Com isso A bola acabou Saindo Em linha de fundo Mas foi uma boa tentativa da equipe do Pescador 2x2 Essa é a transporte, transportando tempo e distância Carregamos confiança e credibilidade E atenção galera Relógio, bola, bola e relógio Áudio, zoom, aparelhos auditivos Confere comigo Hora certa Olha o Alisson dominando pro metropolitano Cruzamento Maurício Chega a cota Ela sai pela liga lateral São 4 da tarde Mais 37 minutos Márcia super forte Pronta pra uso Fácil aplicação Confere tempo e placar do campeonato catarinense Série B Estádio Erma Aichinger Na cidade de Viram Estamos com 33 minutos e meio jogado Segura o tempo de jogo E aí Tá ligado Tá sabendo pra cá Da C.B. Esportes Está dizendo Dois para o metropolitano Dois Também para o Barra Olê, olê Olê, olá É com o Aldo Pereira Na rádio completa Henrique Ávila Cobrança de lateral Já já o comentário de Douglas Atchson Henrique Ávila levanta Cairão de cabeça pra trás Na direção de Ávila Chega primeiro Beto Bico na bola Ricardinho vai subir Vai tentar ganhar Ganha na sequência Douglas vai dividir Perdeu Douglas Tissumi tá ganho Pé esquerdo Inverteu A jogada pra Alisson Entrou na grande área Vai ganhar Atrás a presença Ali do Vini Rolou pra Vini Levantamento Chega Maurício Sai jogando rapidamente Empurra a jogada pra Abner Marcado pelo Digão Ele olha Tenta o levantamento Pra quem é pra Cairão Errado Chega o zagueiro Tira Ela sobra com o Vini Ele trabalha a jogada Chega Henrique Ávila Ganha Faz o toque Falta do Alisson E amarelo pra ele Douglas Atkinson Acabou acertando O Avila O Henrique Ávila Cartão amarelo Para Alisson Acabou aí levando Cartão amarelo E jogo paralisado Falta pra equipe Do Barra Dois a Dois Dar os biscoitos Nossas gostosuras Fazem parte da sua vida Situação Placales dos jogos Nesse momento Douglas Atkinson Tudo igual Como eu falei A questão aí Do segundo tempo As equipes estão Economizando gols Tudo igual Um a um Caçadorense Cílio Luz Um a um Prásper e Camboriú O Fluminense Tá perdendo em casa Para o Navegantes E dois a dois Palhoça Guaraní de Palhoça Internacional de lojas E o Diego da Costa Cidra Agora ele Ele azucrinou Azucrinou Marcou Falta Parou Vamos dar o Metropolitão Tá entrando o dezessete Roger Quem? Roger no sete Sete Vini No lugar do número Dezessete Roger no lugar do sete Vini E tá entrando o vinte e dois Também no No Barra O Douglas Atkinson Já vamos conferir aqui Da Silva né O Samut Tá na camisa dele ali ó Isso aí Vinte e dois Tá entrando No lugar Deixa eu ver aqui De quem? Do dois Douglas da Silva É lateral Direito mesmo Mano que veio da Tombense Lateral direito Para lateral direito Sai o meu chará Douglas Entra vinte e dois Da Silva Correu muito Douglas do lado de lá É verdade É falta Ricardinho e Maurício Os dois estão na bola Na marca de trinta e cinco minutos E tá pra complementar Do jogo Ricardinho e Maurício Maurício pode até bater direto Ameaça bater direto Maurício Autorizou Lá vem o Maurício Bateu Um foguete Ela bate na barriga E vai embora Vai pela liga lateral Trinta e seis E o jogo do Douglas Atkinson Dois a dois Olha o jogo até Tá chegando agora A fase final Da partida As duas equipes Parecem ter medo De atacar Sabe por quê? Se der espaço Vai levar o terceiro gol E com isso Não vai ter talvez O tempo hábil Para buscar a reabilitação Mas as equipes ainda sabem Que é um jogo importante E vem o metrô Com o Alisson Dominando a jogada Devolve a bola por dentro Outra vez com o Léo Campos De primeira Chega da Silva Ganha aqui outra vez O Metropolitano A jogada com o Kendi Kendi mais atrás Com o Léo Campos Ameaça fazer cruzamento Colocou na entrada Grandeira pra Rocha Ele já dominou Chega o Chicão Cai A bola vai sobrando Com o Léo Cereja Ele domina Faz o toque Outra vez pra Abner Em velocidade No primeiro No segundo Tenta passar pelo Digão Digão fecha Ele aporta Sai jogando Chega o Abner Tentou conter Avança a bola Bate no ar Ele cometeu Uma carga faltosa Diz o árbitro Cobra o Beto Rapidamente pra Tissumita Tissumita pra Beto Trinta e sete minutos Jogados de etapa Complementar dois a dois Resultado que vai levar A situação dramática Pra última rodada O Metropolitano Vai a Tubarão Enfrentar o Vercílio Luz Em Itajaí O Barra enfrenta O Fluminense de Joinville Mas não terminou o jogo ainda Tudo pode acontecer Nesse campeonato Catarinense Na segunda divisão Olha o Digão Empurrando pra Arição Ganhou Levou pro fundo Olhou pra Grandeara Enquadrou o corpo O Calibro Não levantou pro gol Roger pra fora Tissumita Chega batendo Desequilibrada Agora foi embora Só tiro de meta Douglas Atkinson O Tissumita Apareceu um tsunami Arrastando tudo Que vinha pela frente Acabou batendo de primeira Mas não pegou bem na bola O cruzamento Que veio da direita O Tissumita Veio da esquerda Pé esquerdo Subiu A bola foi em linha de fundo Tales para cobrança Dois a dois Na informação Contabilidade Bouda atuando Na prestação de serviços Há mais de 40 anos Em Camboriú Cairon Tenta o toque pra trás A bola bate no chão Passa pelo Abner Passa também pelo Digão É posto de bola Digão já cobra Arthur Vai levando o metropolitano Para o campo O gol vem o Silva Vai junto Aqui no outro lado A tentativa com o Léo Campos Marcada pelo William Peca E outro movimento Nas costas do da Silva Vai chegar primeiro O Lucas Oliveira Para ganhar Perdeu o contato Com a bola Lucas Oliveira Olha o cruzamento Para trás Olha o gol Roger Sobrou para Alisson O sol bateu É gol 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 Do metropolitano É gol Que felicidade Alisson entrou no segundo tempo Ele recebe o cruzamento Falha a zaga A bola vai para o alto Quando cai Alisson chega Bate com o pé direito Ela passa pelo Thales E morre O metropolitano Respira O metropolitano Oxigena O metropolitano Está muito próximo Muito próximo Muito perto De voltar a seriado Campeonato Catarinense Alisson O camisa De número 18 O relógio da CM Marcava na hora do gol 40 39 Melhor dizendo 39 38 Para 39 38 Para 39 38 Para 39 Alisson Camisa de 18 Vai lá Dá uma olhada No Thales Dizem Thales Todo crack Tem que ter a sua bola Toda bola Tem que ter o seu crack Agora No futebol Está sempre Esportes 3 Para o metropolitano 2 Para o Barra Esportes Douglas Articsson E o gol Douglas Acabou acontecendo Acabou acontecendo novamente Uma falha defensiva Da equipe do Barra Começou no lado direito Zagueirão não afastou Deixou o atacante Fazer a volta em cima Bem na linha de fundo E com o cruzamento No lado direito Já da grande área Sozinho Sozinho estava o Alisson O Thales ainda tentou sair Abafar o chute Mas acabou Não pegando E o Alisson chutou No cantinho direito Do goleirão Muita vibração Aqui no banco do metrô Vira Vira Virou 3 Metrô 2 Para o Barra Cruzamento Passa por o Digão Digão de cabeça Coloca a bola pela Liga lateral Digão Misael no lugar do William Misael 20 No lugar do William Número 23 E o Cezinha 91 No lugar do Henrique Ávila Número 6 Escanteio Na cobrança Ricardinho Vai todo mundo Para dentro da grande área É o som da sua Rádio Semi Esportes Se apresenta rapidamente Ricardinho Ricardinho Todo mundo dentro da grande área Ricardinho Calibrão Levantou Para o gol Bola bateu Ele pegou falta Do jogador do Barra Ele pegou falta Ali do Cairon É isso Douglas Acabou pegando falta O Cairon Acabou empurrando Deus e todo mundo E a falta foi marcada E agora sem pressa nenhuma Vai a equipe Vai a equipe Da defensiva Do metrô Para a cobrança Tem um gol Na rodada Aonde Gol surpreendente Camboriú Vira também Para em cima do Próspera 2 a 1 Jogo lá Já se aproximou Também para o final 2 para o Camboriú 1 para o Próspera Podemos dar um F5 Atualizar essa classificação Já já você atualiza A classificação No som da sua Rádio Semi Esportes Sobe Uri Ela passa por isso Sobra das mãos do Tales E atenção galera Relógio Bola Bola Relógio Levantamento Para Abner Sobe o Zagueiro Tira Sobra aqui com o Léo Cereza Passa por ele Vai chegar o Chicano Ele parou Ele está pegando alguma coisa Pegou o impedimento lá O Douglas Atchison Que o Abner não deu Foi o impedimento que eu também O auxiliar não deu A cabina 1 avistando Número 9 Jogando a jogada aérea E ainda do Barra Conseguir se empate Segundo gol Então Caçador 1 Estão de olho no tempo Com a vida do Barra Com os resultados De Camboriú Levantamento na ponta Para Alisson Alisson vai subir A bola quica O gramado Vai embora Vai pela linha lateral Essa força Para o Barra Que se avança Todo para o ataque O Metropolitano Muito próximo Vamos a 49 49 Nesse segundo tempo A bola com o Zezinha O Zezinha acha O Ricardinho De primeira faz O toque arredonda Tudo para a da Silva Ele já ultrapassa O equilíbrio O gramado Em velocidade Abner Abner na ponta Opção para o passe Lá veio a da Silva Abner pediu Recebeu Bola para ele Marcado pelo Breno Deixou outra vez Para a da Silva Levantamento para a Ricardinho Condição legal Chegou no fundo Pé direito Levantou Bola bate No jogador do Metropolitano E vai embora Vai pela liga de fundo Escanteio Douglas Escanteio Agora é na base do Abafa E de tudo na alma No coração Assim vai o Barra Tentando instigou De empate Que dá uma sobrevida Para a última rodada Ricardinho lá do direito Vai para a cobrança Ricardinho vem na batida Autoriza o árbitro do jogo Está lá o Beto Segurando o Cairão Ricardinho levantou Subiu Uma sarga Tira de qualquer maneira Ela sobra com o Zezinha Zezinha devolve outra vez Aqui para a da Silva Olha para a grande área Ameaça cruzamento Levantou Para Lucas Oliveira De cabeça Cairão Ela vai embora É tiro de meta Douglas Acabou aí pulando Cairu Mas desequilibrado Acabou não tendo sucesso No cabeceio É tiro de meta Sim Presta nenhuma Vai o goleirão Emanuel Emanuel para a cobrança 3 a 3 a 2 Vai dando o metrô Para Santa Breve Saúde 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 O Barra O Barra se atira Para o campo ofensivo Estamos com 47 agora Maurício Colocou na entrada Da grande área A bola vai sobrando Aqui outra vez Com o Cezinha Ganha Maurício chega Divide Empurra a jogada De primeira Faz o toque Para Lucas Oliveira O zagueiro já olha Para dentro Da grande área Cairão Está pedindo A bola vai ser lançada Na direção de Cairão Lucas Oliveira Levantou Para Cairão Vai subir Vai ganhar Subiu a zaga Do Metropolitano tirando Bola com o Tissumita Tissumita para Roger Ali Sofate Bola com o Tissumita O Metropolitano Fica com a bola no pé O Metropolitano Vai ganhar o jogo O Metropolitano Muito próximo De chegar na primeira divisão Do futebol de Santa Catarina Voltar para a divisão Principal do futebol Catarinense Quarenta e sete e trinta Mais trinta segundos Para terminar o jogo O Metropolitano Consegue uma vitória importante O Metropolitano Consegue três pontos fundamentais Mas tem jogo ainda Faltando mais de vinte segundos Chega o da Silva Bate a bola Vem, bora Vai pela Liga Lateral Diego da Costa Cidral Já olha para o cronômetro Vai terminar o jogo No estado Erma A enxiga Na cidade de Ibirama Quem vence Quem vence Dá um passo gigante Para chegar na próxima E para subir logicamente A bola com o Cezinha Olha lá para o Abner Vai inverter a jogada Faz a finta Dominou Perdeu o Cezinha Ganha a jogada Tissumita Vai terminar Diego da Costa Cidral Olha para o relógio A bola com o Chicão É falta É falta Que favorece ao Barra Tem pressa o Cezinha Vai todo mundo chegando A bola aqui na frente Ele chama todo mundo Para além da grande área Ricardinho diz que O da Silva está sozinho lá O da Silva está sozinho Se ele tocasse para o da Silva O da Silva teria condições De chegar para fazer o cruzamento Ricardinho chama todo mundo Para a entrada da grande área É o último lance É o último lance do Zongo Se aguenta aí O Metropolitano O Barra vai para cima Tentando o gol de empate Levantamento para Cairão Subiu o zagueiro A bola sobrou Que culpa Ele não deu Ela sobra talvez Com o Léo Cereza A bola bateu No braço do jogador do Metropolitano Ele não marcou O pênalti do Pênalti Douglas Eu vi braço Eu vi que essa bola bateu Só o juiz tem que saber Se teve a intenção ou não Foi um movimento natural Para tentar aí Seguir a jogada Mas o juizão Cidral Entendeu como lance normal Apesar de toda a pressão Acabou Acaba o jogo O Metropolitano Vence 3 a 2 O Metropolitano Dá um passo importante Para botar a Série A No campeonato catarinense O Metropolitano Perdia por 1 a 0 Empatou 1 a 1 Perdeia por 2 a 1 Empatou 2 a 2 E no final Aos 40 a 38 minutos Faz o terceiro gol O Metropolitano Dá um passo importante Para botar a Série A Do Grazat Olha É um jogo Muito bom Um jogo Onde as duas equipes Buscaram O ataque Buscaram o gol Desde o início da partida E está saindo vitoriosa Aquela equipe Que errou menos Na defesa Hoje o sistema defensivo Da equipe Do Barra Acabou não funcionando E falhou em momentos Cruciais Metropolitano Foi mais eficiente Quando chegou o ataque E aproveitou As falhas Do sistema defensivo Da equipe Do Barra Agora Metrô Joga fora de casa Contra a equipe Do Ercino Luz Talvez um empate Pode classificar os dois Para a próxima fase E já a equipe Do Barra Para a Série A Já a equipe do Barra Teria que ganhar E ganhar Muito Mas com uma diferença enorme De gols Ou torcer Para um tropeço Do Próspera Contra o Navegantes Ali em São João Batista Os resultados Já terminou os jogos Ainda tem bola rolando Nessa penúltima rodada Do Campeonato Catarinense Vamos já atualizar os resultados Acabou o Guaraní de Palhaça Internacional De Lages 2x2 Daí os resultados Finais Acontecendo Ainda estão jogando Neste momento A equipe Do Camboriú Terminou Caçador 1 Ercino Luz 2 Fluminense 0 Navegantes 1 Guaraní de Palhaça 2x2 Com o Internacional De Lages E agora O único jogo Que está em aberto Próspera 1 Camboriú 2 É o único jogo Metropolitano E Ercino Luz Na frente Pelo saldo de gols Mas que está o saldo aí Metropolitano Pelo saldo 6 agora Né Dobreza A questão do saldo É importante Salentar Ercino Luz Na liderança 16 pontos Saldo 8 Metrô 2 16 pontos Saldo 6 E aí Vem o Próspera Em terceiro 14 pontos Com 5 de saldo Barra em quarto Com 13 pontos Saldo 2 Então está aí Essa condição Se empatar Ercino E Metrô No jogo Em Tubarão Os dois Vão subir para a cidade Isso Se o Barra Não tirar o saldo É mas precisaria fazer Uma diferença enorme 4 ou 5 gols 5 gols Mas para uma equipe Que acabou não Decolando Não empolgando Ao longo aí Da competição Vai deixar Quem sabe Para fazer Os últimos Gols Os últimos Jogos Muitos gols Não sabemos Mas é que a equipe Do Barra Está Se descolando Do grupo De cima Por causa De erros Próprios De erros Infantiz Até Durante a partida E não conseguiu Controlar Uma partida Que estava até Em certo ponto Na mão Pelo menos Segurar Um empate Que seria Fundamental Um empate Hoje Seria ótimo Um empate Hoje Mas a derrota Acabou Causando Essa queda Na tabela De classificação E um tom De dramaticidade Para a última rodada Vai ser Uma última rodada Muito louca Muito maluca Como foi essa Mas Como é que está A situação Do rebaixamento Douglas Do rebaixamento Como é que está Rebaixamento Tem brigando O oitavo lugar Fluminense Sete pontos Menos sete No saldo Navegante Sete pontos Menos onze E o Guaraní de Palhaça Cinco pontos Saldo menos sete Cai Um né Cai Então Isso quer dizer Que o navegante Está com quantos O navegante Está com É o penúltimo Penúltimo Com sete pontos Menos onze Então ele faz o jogo Da vida Quanto próspera Nós sabemos A qualidade É É verdade Sabemos Só que é lá Naquele campo ruim Também tem isso Também tem isso Quando vê Pode arrancar um empate Um empate Iria quinze O próspera É É meu amigo Eu falei Eu falei Já naquela Naquele jogo Diante Onde Próspera um Camboriú dois Olha que resultado Resultado Surpreendente E até o Camboriú Tem chance Até o Camboriú O Camboriú torce O tropeço do barro E tropeço do próspera E ele vencendo Ele sobe Camboriú Olha só Camboriú e Caçadores Estão com o mesmo ponto E mesmo número de saldo Doze pontos Doze e três de saldo O Caçador Joga contra quem? Caçadores O Fluminense Vamos ver a próxima rodada Veja aí A próxima rodada Vamos dar um F5 E atualizar a próxima rodada Também Que acontece Navegantes e Próspera Navegantes e Próspera O jogo que vale Ou o descenso Ou a classificação Para a Série A Camboriú e Guarani de Palhaço Camboriú e Guarani O jogo também que vale A questão de uma possibilidade De acesso E principalmente o descenso Barra e Fluminense Barra e Fluminense Ou Fluminense Sangue Doce Sangue Doce E é Cílio Luz e Metrô É Cílio Luz e Metrô Esse é o jogo aí Que vai ser o Cozinhar o Galo Provavelmente Inter de Lages E Caçadores É isso aí Este é o cenário Este é o cenário Do campeonato catarinense Da segunda divisão Eu falei já Na semana que passou Naquele jogo onde O Barra venceu Navegantes pelo placar De dois Onde diz Olha No próximo confronto Entre Metropolitano E Barra O vencedor Encaminha a sua classificação Está muito próximo Metropolitano Muito próximo Em Cílio Luz O Próspera Que se complicou O Próspera Que se complicou Fica com 14 pontos Não pode empatar o jogo Não pode perder Não pode empatar E nem perder E vai pegar um adversário Multivado Que é a equipe Do Navegantes Só que nós vimos Que a qualidade técnica Do Navegantes É de chorar É complicada A qualidade técnica Do Navegantes Só que vai jogar Um campo Que não tem as melhores condições Que é lá em São João Batista Um campo Ruo de jogar Não está em boas condições Então vamos supor aí Que vai ter emoção Eu só estou vendo Um empate maroto Lá em Tubarão Ah, mas faz parte Isso faz parte do jogo As duas equipes Chegam com mérito Chegaram porque estão aí Fazendo até esse momento Campanhas regulares E que dão condição de subir Os dois times Vamos supor que a equipe Do Ericílio ganhe Do Metrô Aí vem a questão Depende de quantos Aí que vem a questão Do saldo Exato Então o importante Está ligado nos jogos de lá Para saber Se houver uma vitória Do Ericílio Em cima do Metrô E o Barra Conseguir fazer o dever de casa Com uma goleada sonora Em cima do Fluminense É Eu digo a você Que tanto Não, porque se empatar Vai a 17, né? Sim, os dois Classificam os dois Isso, isso que eu falei Os dois Os dois Os dois Se classificam Então, olha A briga vai ser Próspera Barra, Camburo e Caçador Mais chance Para a equipe do Próspera Do Próspera Se vencer Está dentro Se vencer está dentro O Próspera vencendo Está dentro O Barra Fica fora Se vencer o jogo Mas se o Próspera ganhar Fica fora Foi um belo jogo Douglas, e o jogo? Foi um jogo bom Lógico, num campo molhado Num campo encharcado Num campo pesado Mas tivemos acima de tudo Aquilo que o torcedor gosta Pena que não está aqui o torcedor Nem do Metropolitano E tampouco do Barra, né? Se o torcedor do Metropolitano Estivesse por aqui Estaria fazendo uma verdadeira festa Porque foi um jogo emocionante De virada em virada Barra fez 1x0 O Metropolitano empatou Barra fez 2x1 O Metropolitano empatou E o Metropolitano fez o terceiro Gol Um placar esse Que deixa o Metropolitano Muito Muito próximo De voltar a Série A Do Campeonato Catarinense Olha, foi um bom jogo Nós falávamos no intervalo A questão aí do Melhor jogo da competição Que nós assistimos Até o momento E o segundo tempo Também não foi diferente Não teve a intensidade Do primeiro tempo Em chances de gols Mas conseguiu a equipe Do Barra Criar até boas jogadas No segundo tempo Teve um bom lance Com o Cauê Aos 10 minutos Foi a principal chance Da equipe do Barra Um cruzamento Que veio da direita O jogador Caíron escorou E o Cauê Praticamente de frente Para o gol Acabou chutando Na grande área Só que tinha um zagueirão Na linha Praticamente Que tirou a bola E meteu a bola Para a linha de fundo Ali foi a melhor oportunidade Da equipe do Barra A equipe do Metropolitano Melhorou com as substituições Do técnico Eduardo Costa Que colocou o Alisson Colocou o Yuri Também colocou O jogador Roger E teve melhoras Também com o jogador Número 16 O Cauê E conseguiu aí Dominar a partida Na segunda metade Final Onde apesar do gramado Escorregadio Embarrado Criava as melhores oportunidades A equipe do Barra Hoje Até conseguiu Atacar ofensivamente Ter a questão Das jogadas ofensivas Com certa qualidade Criou Teve oportunidades De gol Mas o setor defensivo Deixou a desejar Erros que custaram caro Principalmente O segundo gol Nas costas Do jogador Henrique Ávila